MÚSICA Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IOU. Fala pessoal, beleza? Mais um episódio, mais um podcast de Nilson Show com o Chico Garcia, meu parceiro chiquito, que tá mais solto que arroz em festa, hein mano? Pensa num cara soltinho. Tá diferente. Segue o Chico lá nas redes sociais pra você ver como é que o homem tá. Tá crítico o homem. Fazer um agradecimento aqui já pra esportesbet.io, nossa patrocinadora master, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes. E o nosso convidado de hoje, particularmente, é um convidado muito especial, é um amigo que eu tenho no futebol já de longa data, a gente não se fala todos os dias, mas todas as vezes que a gente fala, a gente tem um carinho, um amor e um respeito muito grande um pelo outro. E eu tava lendo a história dele, e eu não sabia, ele ganhou tudo no futebol brasileiro. Todos os campeonatos do futebol brasileiro ele ganhou, e além do mais ele carrega uma paradinha aí, só um asteriscozinho aí com o homem ganhou também. O pai tava lá, mas beleza. Chiquito, meu parceiro, como é que você tá, mano? E aí, Daniela? Você tá numa fase, hein? É eu, né? Você tá numa fase, hein? É eu, né, mano? Eu sei. Você tá muito crítico, viu? É, mas é... Não, tô leve, tô leve. Beleza? Falei, tô leve, né? Rapaziada, sejam todos bem-vindos aí no nosso podcast. Segunda temporada, só gente bacana, só gente com história legal. Então você que tá curtindo os nossos episódios, te inscreva no canal, porque aí você recebe a notificação, daqui a pouco surge um episódio surpresa aí, você tá ligado, pode conferir todos os outros, pode conferir os que vêm por aí, porque ainda tem muita novidade. O QR Code na tela aí pra você já se inscrever no canal, ficar inscrito conosco aqui. E no nosso chat aqui tem aquele linkzinho do Telegram, pra você participar do Telegram, nossa comunidade, nosso grupo, não custa nada, tá? Você só entra lá, recebe informações, bastidores, informações exclusivas, fica sabendo quem são os convidados, tem sorteio, tem muita coisa legal. Esse convidado, Denilson, meu Deus do céu, hein? O cara deve ter um problema no ombro até agora, de tanta taça que levantou. Pelo amor de Deus, com vocês, direto de Rubinéia pro mundo. Grande sapo, Luizão! Bem-vindo, irmão! Você fez fome, hein, meu irmão, tá falando bem pra caramba, né? Caramba, quem te conheceu lá atrás, né? Era garoto da tua época. Pô, fiquei surpreso aqui, você falando assim, de diadema para o mundo, hein? Desenrolou, né? Desenrolou bem, né? É isso, tá, pro meu parceiro. Pô, sempre bem. Obrigado, mano. Poxa, é um prazer estar aqui com vocês, poxa, Chico, especialmente com você, meu amigo, irmão, né? Longas datas aí, temos histórias boas, né? Maravilhosas. É sempre um prazer estar dividindo, contando histórias, brincando, acho que a vida tem que ser leve, tem que ser solta. Sim, sim. E a gente sempre, quando a gente se encontra, né? Sempre dando risada, brincando, contando histórias. Acho que isso que é legal. É, eu tenho tatuado as minhas costas, é viva la vida, né? Porra, é que acho que a gente tem que viver. Tem, tem, tem. Sabe viver, né? A gente sabe viver, né? Eu acho que é, poxa, Chico, eu saí de casa com 14 anos, cara. Pô, com a mão na frente, eu tô atrás. É. Pô, todo o tempo que eu tenho, que eu posso, eu vivo mesmo. Curto a vida mesmo. Tá sempre na praia lá, quando pode, curtir a família. Poxa, amo a praia, amo o Maresias, assim. Poxa, eu era muito mais apaixonado pelo mato, mas... Depois que eu conheci o Maresias ali, o canto do Moreira, aí me... O Gazi é bom, o Gazi é bom. O cara que manda lá. É, é. E temos amigos que mandam também. Não, temos que manda mais, né? A gente tem que respeitar. Mas pensa num cara querido lá. Eu tive o privilégio de passar ali um final de semana ali. Eu fui na inauguração da balada lá do Marco Aurélio e tal. A gente passou ali, foi lá na tua casa, tomamos cerveja, churrasco. E, cara, pensa num cara querido por todos, velho. Parabéns, irmão. Isso é muito gostoso, assim, porque você chega numa praia, né? Tem os caissara, que são os nativos. Poxa, e eu conheço todo mundo lá, né, cara? Eu caminho pela praia. Se você caminhar na hora do pico, a gente vai parando de... De cinco e cinco metros, dez e dez metros. Mas eu caminho lá de manhã, vou, pô, vejo os pescadores, vou na barrinha, vou pro canto do Moreira. É uma praia maravilhosa, assim, que eu sou apaixonado por lá, meu. Luizão, começou a jogar... Eu tava falando aqui na abertura e realmente eu não sabia. Às vezes a gente esquece, e acho que é um erro nosso, especificamente no futebol, nessa bolha que é o futebol, das grandes conquistas do atleta, né? Eu, como ex-atleta, em algum momento eu fui homenageado e fui em programas. E aí, quando a gente começa a relembrar das coisas que a gente acabou fazendo, você fala, caramba, fiz mesmo isso, né? Tipo, ganhei mesmo isso. Pô, você tem uma história vencedora impressionante, cara. De conquistas de títulos e de expressão que hoje... Aí você pode me corrigir se estiver errado. Falando, por exemplo, de Libertadores. Libertadores. Eu tenho a sensação que hoje as pessoas valorizam mais a Libertadores que eu acho que na época que você conquistou a Libertadores, eu tô enganado. As pessoas prestaram mais atenção no que a Libertadores, né? Hoje o mundo gira em torno da Libertadores. Na nossa época, era muito mais difícil você ganhar uma Libertadores do que é hoje, né? Sim. De você participar de uma Libertadores. Antigamente participava o primeiro e o segundo colocado. Hoje é até o sexto, o sétimo. Às vezes o oitavo. O oitavo, né? Você pega uns times pra você jogar contra a primeira fase, tem até preparatória, né? Como é que fala? A pré-Libertadores. A pré-Libertadores. Pré-Libertadores, então, a nossa época eu acho que era mais difícil, né? Do que é hoje, né? Sim. E menos valorizada, né? Porque fazer o que eu fiz em dois mil, que foram quinze gols em treze jogos, é uma coisa muito difícil. Acho que alguém bater a média de gols, acho que pode até fazer mais que quinze, porque tem mais jogos e tem essas pré-Libertadores aí que é uma... Sim. Que dá pra você já começar com cinco gols. Dependendo do adversário. Dependendo do adversário, já começa com cinco. Só assim, assim. Só assim. Não, é verdade. Mas eu sempre fui, desde pequeno, eu fui fazer teste no Novo Horizontino, em 1990, no começo do ano, meu irmão jogava lá. Aí não passaram eu no teste. Aí eu vim pro Guarani. No mesmo ano eu fui campeão infantil, eu saí de lá em abril, maio, eu tava no Guarani, primeira vez que o Guarani foi campeão infantil, 1990, paulista, eu fui campeão e já tava na seleção brasileira infantil, no mesmo ano, sabe? No mesmo ano. É, então a minha carreira desde de moleque, cara, foi uma carreira muito vencedora, sabe? Na categoria de base do Guarani eu fui... Sempre nove, Luizão? Sempre nove. Sempre nove. Uma época no Guarani eu joguei mais pelos lados, quando chegou o Amoroso. Sim. Em 91 eu joguei mais pelos lados, pelos lados. Sim. E eu fui vice-campeão juvenil duas vezes, fui campeão júnior e fui campeonata em São Paulo. Tá em São Paulo. É, em 94 você tava no... você era juvenil ainda, né? Em 94 eu tava... Juvenil. É, foi o ano que eu subi, mas eu era juvenil, idade de juvenil. Então a gente foi campeão, o time nosso, poxa, ganhamos do São Paulo que era uma máquina, né? Que já contava com o Rogério Senni. Rogério, Nen, Nelson, André Luiz, Pavão, Pereira, Mona, Jameli, Toninho. O Caio tava nessa aí, Caio Ribeiro? Caio, Guilherme, KT. Nossa. O time era uma máquina. Aí o Guaranizinho do nosso lá, quietinho, que fomos campeões. Mas aquele time do Guarani, aquela geração do Guarani também é brincadeira. Não, mas aquele time nosso, na final tinha muita gente machucada e assim, o ataque era eu e o Mauricinho, jogava muito, o Mauricinho, demais. E naquele time o Pitarelli era o goleiro, pegou três pênis na final. Vocês chegaram como favorito ou não? Não. O São Paulo era o favoritaço do negócio. Nós chamamos guiando os pênis. Foi ali, indo, indo. Foi empurrando. E, poxa, aí na final eu saí lesionado, tomou a entrada no tornozelo e a gente empatou com o gol do... Poxa, era o treino do São Paulo, a meia esquerda, o... Adriano. Rubão. Rubão. Ah, o Rubão, pô. Rubão meia, pô. Grande Rubão. Rubão. Meteu o gol de falta. Rubão. Aí empatamos e fomos pros pênis e o Pitarelli pegou três pênis. Rubão, ele era meio pesadinho assim, mas jogava a Dima. Rubão, pô, lembro. Então, poxa, aí começou a carreira, graças a Deus, em 92 eu fui profissional, Denis, com 16 anos. Ah, eu... Naquela época era muito difícil, você sabe, porque eu fui no 1992 eu estreiei, lá em Bauru. No mesmo ano eu joguei juvenil, júnior, aspirante e profissional, tudo com o mesmo treinador, Flamarion. Ele subia pro... Esse que te subiu. É, ele chegou no juvenil, primeiro treino e botou no banco. Eu já fiquei puto, já era a estrela do ano antes. Aí chegou no torno e botou no banco. Eu falei, caramba. Aí ele foi pro Júnior, eu até tava olhando ontem, cara, o Arzu, o goleiro do Santos, né? Eu lembro que eu fiz dois gols nele, lá na Javari. Eu vi ele batendo um gol ontem no treinamento. Aí eu falei, poxa, fiz dois gols nele, cara, em 92, eu tinha 16 anos. Que doideira. Aí o Flamarion foi pro Aspirantes, naquela época tinha aspirantes, né? Sim. Eu fiz 15 jogos, 15 gols. A Band passava os jogos do Campeonato de Aspirantes. É, nós perdemos a final, acho que foi pro América. Aí eu fui profissional, tive uma história engraçada, cara, que no... Você vai lembrar do jogador que eu vou falar? O Guarani jogou o primeiro jogo aqui no Campo da Lusa, foi 1x1. Gol meu, gol do Glaucio. Lembra do Glaucio? Ah, porra, não lembro. Lembrei de vocês. Esses dias no podcast. É. Que eu era reserva do Glaucio, jogou na Holanda. Eu lembro que eu falei, ah, o Glaucio, é esse Glaucio aí. Aí o outro jogo... Era bom de bola, hein? Bom demais, porra, lembra muito o Romário, né? Era baixinho, rápido, rápido. Era bom de bola, meu Glaucio. Aí no outro final de semana era final. O jogo de volta no brinco. Eu só tinha jogado esse jogo. O primeiro, né? Da final. Aí o Guarani jogava Guarani e Mojimirim, profissional. Bom, se o Guarani ganha e o Corinthians ganha do Palmeiras, quem vai para a final é o Guarani. Aí o Luizão vai jogar onde? Aí o Luizão vai profissional. Aí eu fui profissional. O Juvenil perdeu. O Corinthians ganhou do Palmeiras e a gente perdeu para o Mojimirim. Gol do Leto. Não ganhamos porra nenhuma. Eu não ganhei nada. O Guarani se fodeu em tudo. O Luizão, você falou aí no começo de uma... Eu estava guardado. Você falou aí no começo de uma mão na frente ou de outra atrás. Você vem de uma família muito humilde. Poxa, Denis. E o futebol foi uma válvula de escape ou você tinha outra opção? Não, Denis. Eu era a única opção que eu tinha. Quem gostava de estudar, eu não gostava. Nunca gostei. Meu pai era coveiro da prefeitura. Minha mãe cozinha era da escola. Cidade pequena, né? Cidade pequena. Três, quatro mil habitantes. Meu pai e minha mãe trabalhavam na prefeitura até quatro horas. E lá tem roça, né? Sim. Então, tipo, você arrancar uma fileira de pé de café. Aí era um dinheiro extra. Arrancar amendoim, arrancar amendoim, apanhar algodão. Então, meus pais faziam isso das quatro às seis. Sabe, assim, depois da prefeitura. E eu também, assim... Aí meus pais... Meu irmão começou a trabalhar no posto de gasolina. Eu fazia meus biquíni de... Teu irmão mais velho que você? Mais velho, quatro anos. Sim. Enchei balainho na... Balainho é que eles enchei saquinho de terra, sabe? Pra você colocar uma planta. Ah, não sabia. Uma planta. Sabia. Aí eu... Sempre fiz bico, mano. Sempre gostei de ter meu dinheiro pra... Sim. Pra poder... Comer a coxinha na escola, na cantina. E na pracinha. Comprar um negócio na pracinha. Com uma coca-cola, uma paçoquinha. E na kermesse. Na kermesse eu roubava os frangos sobrados. Você nunca roubou que os frangos sobravam? Sobrava a verdade do frango que o pessoal comia. Eu pareço todas as historinhas do Chico Bento, né? Os moleques roubando frango. Eu ficava esperando que eu sobrar aquele redinho frango, assim, que eu passava correndo e uau! Então, tua infância foi uma infância. Aí o futebol começou a te dar a possibilidade de... Pô, o futebol foi a minha, assim, né? E é difícil, né, Denício? Porque eu cheguei no Guarani com 14 anos. Rubiné é um calor do caramba. Campinas, quando venta, faz frio. É. É complicado. E os vidros do Guarani tudo quebrados. Quando o time perdia, o torcedor quebrava os vidros. Já naquela época. Naquela época, mano. E o time era bom, hein? Agora tá meio... Aí... Pô, a gente jogava sábado de manhã, cara. Aí ficava sábado da tarde, domingo, segunda, sem poder usar piscina. Você não tem dinheiro pra tomar um sorvete. A última refeição, cinco e meia, seis horas da tarde. Aí, poxa, um dia eu fui dar até uma palestra com o pessoal do grupo Pão de Açúcar, né? Eu falei, olha, vocês me desculpam, mas eu já roubei muito você. Eu falei, eu tinha que pegar uma bolacha lá, que era foda. Uma coisa... Uma fome do caramba. Uma fome do caramba. Quando com o Luizão começou a acontecer? Quando vem pro Palmeiras? Ah, Denis. Você já viveu a fase boa no Guarani? Eu acho que o Guarani de 94, ali já tudo começou a acontecer. Ali. É, porque eu e o Amoroso fomos eleitos os melhores atacantes do Brasil. Grande Amoroso. Atacantes do Brasil. Parceiro, um abraço, Amoroso. É, um abraço ao meu grande irmão. Que dupla. Poxa, a gente... Ali a gente já sabia que... O mundo sabia, né, Denis? Porque no Guarani já tinha uma pessoa que falava inglês. Que era o Godoy, que era o... O psioterapeuta. Poxa, aí todo mundo que ligava lá, os clubes, o Barcelona... Botava falar com ele. Com ele, ele contava pra gente. PSV, todo o time da Europa, Madrid, todo mundo ligava lá pra saber de mim do Amoroso. Só ele que falava. Então a gente sabia já ali. E todo mundo... Noventa e cinco, por exemplo, no Palmeiras, ficou reservada pra mim a camisa nove. Aí o Beto não me vendia, quando o Evair saiu. Eu já era pra ter vindo no começo de noventa e cinco. Só vim no final de noventa e cinco. Você foi pra substituir o Evair? Fui no final de noventa e cinco, foi. Pra substituir o Evair? É. Assim, porque assim... Que responsa, não é não? Poxa, pra mim... Eu substituí duas vezes, né? No Vasco e no Palmeiras, né? Porra, porque o Evair... Porra. Porra. Peso, né, meu? Maiores ídolos do Palmeiras, né, cara? Pra mim também é um ídolo, porque, poxa, um cara jogava pra caramba. Sim, sim. Poxa, um... Como pessoa também, um cara... Incrível. Um cara de erosão, né? A caipira. É. Como eu, né, cara? É uma... E a gente chega no Palmeiras, cara, também tive muita sorte, né, Denis? Você tem que ter isso. No futebol, você tem que ter sorte pra onde você chega, né, cara? Eu cheguei no Guarani, eu jogava mais pelo lado, pelos lados pro Amoroso. Em 94. O Amoroso ficava mais centralizado, eu jogava pelas bandas, né? E... O Djalma já fazia parte dessa fase aí? O Djalma, ele não chegou a jogar 94 com a gente. Tá. Ele jogou dois jogos só, depois ele foi pro Japão. Aí foi quando... Jogou eu e o Amoroso contra o Santos. E foi 4x0 pra nós, dois gols meus e dois gols do Amoroso. Aí o Beto vendeu o Djalma e ficou aí, Amoroso, jogando. Aí foi quando... O Djalma não jogou muito tempo no Guarani? 94, não. Ah, tá. Nessa... No Brasileiro ou não? Tá. Jogou o Paulista, jogou muito, 93, também jogou o Brasileiro muito bem. No 94, jogou o Paulista muito, acho que ele fez 20 gols, não se não me engano, no Paulista 19. Esse jogador. Aí ele jogou o primeiro jogo, foi expulso. Aí jogou lá na Bahia, ficou suspenso na Bahia, teve o jogo contra o Santos, ele pegou dois jogos. Suspensão. Suspensão. Aí ele ficou suspenso e eu... Entrou aí e o Amoroso junto. E aí não saíram mais. Aí nunca mais. Aí você veio pro Palmeiras. Você se entendiu muito bem, né? Você veio ao Amoroso. Pô, a gente jogava de olho fechado. Desde juvenil, né, Chico? Era... A gente... Era por lá, subiu. É, eu já sabia onde o outro tava. Sabia assim, era uma coisa muito louca. Que até hoje, quando a gente brinca pela... Você vê o primeiro lance. São Paulo e River Plate no Morumbi, o Amoroso toque em mim, já deixou ele na cara do gol. Primeira bola. Ah, é, vocês jogaram junto depois. Sim, uma coisa muito louca. Nós dois juntos era um... Era incrível, né? Encaixava, né? Falando do São Paulo, acho que o título da Libertadores de 2005 é um título que é do Guarani também. Que é da torcida do Guarani também. Porque viu... Ah, legal você falar isso. É, viu nós dois voltando a jogar junto depois de 10 anos. É verdade. A torcida do Guarani, acho que torceu pro São Paulo como nunca aquele jogo. Vocês chegaram a conversar sobre isso em algum momento no São Paulo? Tipo, caramba, o Amoroso, tamo aqui, porra, de novo, depois de tantos anos, tamo aqui de novo fazendo parceria. A gente sempre conversa, né, cara? Que é legal, é uma história bonita dos dois. Pra eles contratarem o Amoroso, eles vieram perguntar pro Júnior e pra mim, o que vocês acham? Júnior lateral esquerdo. O que vocês acham? Falei, pô, pode trazer de olho fechado, cara. E ele... A gente joga junto, pode ficar... É legal isso. Cinco anos sem jogar junto que vai jogar... Acho que foi o grande momento do São Paulo, né? O grande ano do São Paulo, né? Pô, 2005. Ah, ganhou tudo, né? Pô, no amor de Deus. Paulista, Libertadores e Mundial. Mundial não foi que eu tinha ensinado com o Japão, né? A tua fase no Palmeiras, que era um time do Palmeiras... É, se a gente... Cabe a comparação? A comparação nunca é justa, obviamente, mas esse momento do Palmeiras agora, com aquela fase daquela tua época, cabe essa comparação aí? Esse time tá mais tempo junto, né? É. Mas aquele era mais técnico. Mas o nosso era, com todo respeito a esse... Sim. O nosso era melhor. É, também acho. Com todo respeito. Tecnicamente era diferencial. Tecnicamente, para aí. Assim, com todo respeito, poxa, esse aí entrou pra história, é um time fantástico. É um time fantástico, é um grupo fantástico. Você vai falar pro Palmeiras, vem quem? Não tem craque. É um grupo fantástico. Jogadores maravilhosos. Mas fala assim, pô, esse cara é craque. Fala um. Você não acha o Dudu craque? Ótimo jogador. Craque é o Djalminha. Veiga também não. Craque é o Djalminha. Craque é o Rivaldo. Esses aí eram... Esses são os craques. É por isso que eu falei de comparação, né? O craque é o Miller. É, e essa comparação até é osso. Eu sou que nem eles. Bom jogador. Ótimo jogador. O Gustavo Gomes. Isso que é. Aí tá jogador. Muito bom jogador. Mas não é um craque, não. É. É, depende do conceito de craque de cada um. Não, mas eu tô entendendo o que você tá falando. O time era de 96. Não, eu não tô falando... Esse é fantástico, assim. Esse time é fantástico. Esse aí, o que é legal, é um grupo fantástico. O treinador conseguiu ter a equipe na mão, que eu acho que isso é fundamental. Vocês fizeram 100 gols no semestre, né? 102. E assim... Mas por que... Aquele time, na final da Copa do Brasil... 102. 102. Calma, Chico. Aquele time, na final da Copa do Brasil, o Milian não jogou. O Cláudio Zagueiro jogou de volante, não tinha... Tinha muita gente machucada. Eu joguei com uma íngua, mano. Vixe. Na perna. E a bola... Aí eu fiz um a zero e a bola não entrou. Se a gente ganha aquele jogo, a final, que ninguém acredita que até hoje a gente perdeu. Perdeu pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro. Aquela com o Veloso. Falha do Veloso. Aquela com o Veloso falou assim, é minha, mas não é minha mais não. Aí eu fodeu. Eu não, velho. Não, não era culpa dele brincando. Eu também regoto, caramba. Posso falar? Pode. Em 96, o Palmeiras pegou o Grêmio na Semi. Foi lá. E aí, esse aqui fez um gol em Porto Alegre. O Grêmio precisava ganhar o jogo de dois gols de diferença. Aí vai jogar no Olímpico. O Palmeiras ainda faz um a zero com o Luizão. Aí o Grêmio vira dois a um. E o Jardel faz um gol aos 48, que levava pra pênalti. E aí o Bandeirinha não tinha vaga, né? Eu acho que aquele gol não tava em nada, não. Deu briga lá quando chegou. Putz, cara. Deu uma treta esse jogo. Eu tava lá. Eu tava lá, né? Bancado. Ô, Sapo. O Luizão fez o gol. Primeiro gol. Você vai do Palmeiras, você ganha tudo no Palmeiras. E aí, qual que é o teu próximo passo? Poxa, então, eu fui pular a Coruinha, né? E era pra ter ido um ano antes pro Madrid. Pro Real Madrid? Pro Real Madrid. Aí o Palmeiras não me vendeu. Que naquela época o clube que... Aquela época existia a lei do passe. E o Palmeiras tinha pagado 2 milhões e meio de dólares em mim. Aí acabou o campeonato paulista. Meu empresário é o Branquini, italiano, junto com o Ron Figueira aqui. E aí eu fui... Eu e o Zé Roberto fomos a jantar com o Lourenço Santos. Zé Roberto, que parou de jogar agora com 71 anos. Tá mais mágico que quando jogava. Tem que fazer a receita de Vampeta, né? Parece que vai fazer um acordo ali. Nossa Senhora. Empresta um pouquinho. Que figurado, né? Não, não, porque o Vampeta... Isso teve uma discussão nova. Foi, vai. Tem que fazer a receita de piso, né? Depois de velho... Tô vendo que tirou a camisa e o caramba... Aí o Zé Roberto é português nessa época. É, português. Aí os caras, poxa, ó, seu salário vai ser tanto. Vamos pagar oito milhões de dólar e tal. Eu já fazendo conta com os quinze por cento da época. Já fazendo conta. Porra, um e duzentos. Hoje tá atento, hein, pai? Hoje tá atento hoje. Aí o Zé... Mas só que você tem que assinar o contrato e vai a briga pra FIFA. Eu falei, ah, eu não quero briga com FIFA, não. Então me dá o cheque dos quinze por cento que eu brigo. Fico lá em Rubinés, enquanto vocês brigam lá. Aí, cara, o Zé assinou e eu não assinei. Aí depois eu fui pular a Corunha, em 97. Eles me venderam. Poxa, começamos bem pra caramba lá. O pessoal não me conhecia direito. Todo mundo marcava o Rivaldo. Bola só bava pra mim e eu... Pão, caixa. Você jogou lá. Você sabe o negócio de artilheiro da pré-temporada. Ah, tem. Os caras valorizam demais. E o artilheiro da pré-temporada, artilheiro do Tereza Herrera, chegou no último dia da inscrição, venderam o Rivaldo. Ixi. Pular pro Barcelona. Pro Barça. Aí nosso time virou uma merda. Perdeu o Rivaldo, morreu. Perdeu o Rivaldo, morreu. Acabou o time. Aí o Fran tava machucado também. O Fran, que era um grande... Aí foi assim, poxa, eu joguei mais dez jogos. Fiz quatro gols. O Carlos Alberto Silva, né? Que Deus eu tenha... Que tinha me levado. Saiu. Aí eu voltei pro Vasco. O Vasco, o Eurípio, foi lá. Sim. Aí eu pedi pra vir embora. Falei, não quero ficar mais não. Também, quando eu fui... Você morou lá um ano depois, né? Sim. Eu fui morar não dentro de La Corunha. Eu acho que foi o maior rigo da minha vida. Fui morar num tipo... Afastado de La Corunha? Afastado. Fui morar em Los Rigos, um 15 quilômetros de Corunha. Mas por quê? Porque tinha outras brasileiras ali. Não, porque eu fui com meus pais. Eu queria morar numa casa. Aí com dois meses que eu tô lá, meu avô passou mal. Aí minha mãe... A gente teve que mentir pra minha mãe, pra minha mãe voltar. Parecia que eu tinha mandado minha mãe embora, sabe? Aí eu fiquei... Aí eu fiquei lá sozinho, cara. Em Corunha, poxa, tinha uma merda. Se eu tivesse morado perto do Tique Corunha, que era a balada que tinha lá. Você conheceu bem lá? Você conheceu Corunha? Você queria morar perto da balada? Não, é perto da... Porque onde eu me habitar? Eu já tava quase chorando aqui. É, e aí, pô, eu tô longe da balada. É, então, pô, eu fiquei longe do fervo, mano. Aí eu fiquei triste, mano. Eu tô mal psicologicamente. Fiquei mal, pessoal. Escrevei gente, escrevei gente, mano. Fala pra todo mundo agora que vai jogar fora. Moga lá no centro, mano. Vê gente. Vê gente, ó. Vai na gaveteria. Porra, é. Quando você volta pro Vasco, o Palmeiras não te procurou? Ninguém, tipo... Não, na época, não. Aí, poxa, eu falei, pô, eu diria. Você teve só Vasco? Hã? Teve só Vasco. Você teve outros times aqui. Na época, eu te vi o Vasco, assim, porque o Vasco tava com dinheiro, né? Tinha um banco, né? Porra, aí tinha uns negócios lá, né? Aí você falou Vasco, Rio de Janeiro. Porra, Rio de Janeiro, teus amigos lá, poxa. Morava na cobertura de frente pro mar. Via gente. Cochão d'água. Via gente. Via gente. Cochão d'água, cama 3x3, telão. Meu coelho parecia um motel. Não tava ruim, né? Meu apartamento. Piscina, sauna, um globo de boate. Que isso? Verdade. Juro por Deus. Minha cobertura tinha. Um globo de boate em cima. Piscina aquecida, churrasqueira e sauna. Pronto. Uma mini cozinha. Você descia, ia pro quarto, cama 3x3, colchão d'água, descia o telão, assim, de televisão. Porra, peguei, já paguei uma. Eurico, paga uma ano adiantado. Pode pagar, eu vou morar aqui, mano. A passagem lá foi top. Cara, então, o lugar que eu acho que eu mais quebrei na noite foi lá. E eu acho que um dos lugares que eu mais joguei, cara. Você viu meus gols no Vasco? Ontem eu postei no meu Instagram. Viu os gols bonitos, até parte de calcanhar pro Juninho e o Damon. No Paulista. Não, no Juninho e o Pernambucano. Ah, é. O Paulista veio depois do Pernambucano, né? Paulista. É, veio depois. Eu fui eleito, na época, pela torcida, o melhor jogador do ano. Em 98. Você não tem nenhuma... Pelo que eu sinto, esse termômetro de redes sociais e tudo mais, você não tem nenhuma perrenguezinha com nenhuma torcida do time que você jogou, né? Ao contrário, né? Você sente isso... Não, eu nunca mexi com ninguém, cara. Não, Lisão. Eu jogava contra, eu fazia gol, eu nunca fui mexer com o torcedor. Eu ia vibrar com a minha torcida, né? É lógico que tem umas vezes que eu não joguei bem, como no Santos. No Grêmio eu fiquei pouco, né? Não sei como... É... Não, a minha multa é 400 mil, o Grêmio deve 200, eu tô pagando 200. 400 mil, pagando minha multa, eu vou... Tito, você vai deixar no banco. Meu contrato na Alemanha tinha tido uma greve, lá tinha tido uma crise na Alemanha em 2002, depois da Copa do Mundo em 2002. Meu contrato abaixou 300 mil euros por ano, naquela época, por ano. Então eu falei, deixa eu ir embora. Eu fui sincero, cara. Eu acho que eu nunca... Mas você sabe o que se falava na época? Você sabe o que se falava na época quando você foi pro Grêmio? Ah, falam que eu fui pro Grêmio por causa da Copa do Mundo. Isso, que o Grêmio foi uma barriga de aluguel. Não, não... Pra receber ele, só porque ele precisava de um clube pra jogar, entendeu? E não é verdade, porque eu tinha o Cruzeiro, eu tinha o Fluminense, eu queria ir pro Grêmio pra ganhar Libertadores. Quando eu vi que eu voltei da Copa do Mundo, o Tito já deixou no banco, meu contrato tava baixando, falei, vai baixar mais ainda, e se eu jogar, eu falei pro Tito, ele falou, Tito, você encerrou a carreira porque você me machucou. Eu, ano passado, perdi um contrato com o Borussia Dortmund por causa de lesão. Mas você não queria correr o risco. Eu não queria correr o risco, eu fui sincero. Tanto é que o presidente, que era o guerreiro na época, concordou. Aí um vice-diretor lá, que queria ser político na época, que queria aparecer em cima de mim, que começou a fazer onda no sul. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Falou essa história aí. É, você sabe quem é. Você sabe quem é. Calma, calma. Não, é verdade. Eu tô tentando lembrar da época. Zé Otávio? Zé Otávio Germano? É isso aí. Começou a fazer fofoca. Ah, porque ele queria ser ligado lá no sul. É, ele era, ele era político. Quando que chegou a seleção brasileira pra você, Luizão? Chegou com 14 anos. Não, caralho. Não, a seleção... Ele cola e bota no currículo. Você bota no currículo a seleção infantil? Lógico. Ah, para, Luizão. Naquela época a gente amava jogar no Brasil. É. Era diferente. Você se convocou com a seleção infantil? É, eu não tenho esse sentimento que eu nunca fui. É diferente, cara. Teria gostado de ter isso. É muito diferente. Você chegava na Amadura com a agasada... Eu lembro... Você chegava na base com a agasada da seleção. Eu lembro, Luizão. Eu lembro que no São Paulo... O que ele está dizendo é que todo mundo gostava de jogar na seleção nessa época. E eu concordo. Diferente de hoje, né? A gente fala muito sobre isso, né? Desse sentimento do jogador atual. Na época de vocês era diferente. Eu teria gostado de ter ido para a seleção base também. Que eu lembro que você falou de chegar no... Eu lembro de vários companheiros meus chegando. É. Chegava lá a convocação. Ah, o Sidney foi convocado. Dá uma moral, né? Dá uma moral, né? Pô, tu dá uma moral. Porque aí, assim, o Sidney Moraes, que hoje é treinador... Sei, 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 o volante. Ele ia convocado e aí, tipo, ele era 7x7 e ele já jogava no 7x6, tá ligado? Ele sempre estava um ano na nossa frente, assim. E tinha muito a ver, óbvio, com o talento dele, mas tinha muito a ver também com ter passado por seleção, né? Então eu teria gostado. E aí a seleção principal, quando que chegou para você? A principal, a primeira vez, a Olímpica, né? É, que é isso que eu quero chegar na... Na Atlanta, né? Que eu te salvei lá. Na carreira, que eu te salvei lá. Você foi júnior. Que eu te salvei no Mundial lá. Não era o Mundial que a gente foi júnior, que eu te salvei. Mas sempre foi o Mundial de Júnior que você... Que eu te salvei. Não, não, que você ia apanhar no Zé Elias. Zé Elias, história é essa. História é essa. A história é essa. A história é essa. Isso era um babaca. Ah, é? Porra. Rapaz. Ele achando que já estava... Era o melhor do mundo. Aí ele falou, vou voltar para o Brasil. Eu falei, volta que o Teleman manda você para... Puta que pariu. Volta lá que você vai ver se ele manda você lá para... Para a base de... Dá uma perna assim, dá uma perna do carão. Volta lá para... Ah, vou para o Teleman. Ah, eu largo o Teleman. Aí os caras que nem batem nele. O nosso time era bom, mano. O nosso time era bom. O nosso time era bom para caramba. O nosso time era bom, mano. E aí o time de baixo bagunçava o César. O nosso time era bom, mano. Aí eu vou contar outra história. Vai lá. Acabou no Brasileiro em 94? Aí eu fui errado nisso aí. Aí os caras assim... Pô, vai ter o Sul-Americano em Gacha, que era Cotia Bamba, mano. 60 dias com a seleção de junho. E eu concentrado o ano inteiro. Doido para a minha cidade, né? Pô, a melhor atacante do Brasil, com a morosa. Pô, Luizão, você não vai para a seleção? Eu falei, eu não. Eu quero ir para a principal. Você já meteu essa. Eu já meti essa. Só que aí eu machuquei o pé, né? Aí foi o Caio e foi o Reinaldo. Chegou lá, eles fizeram um gol pra caramba. Jogaram muito. Lembra do Reinaldo? Reinaldo. Do Galo? Sim, sim, sim. Poxa, aí... Não o antigo, né? Não, não, não. Eu sei. Aí chegou para o Mundial, te juro por Deus. Ligaram lá no Guarani. Você viu o que ele falou? Não o antigo, ele está te fudendo. Não, não. Não, cara. Só para explicar para a audiência. Ah, Reinaldo, o Galo, a galera... Aí, está vendo, Chico? Está fudendo atrás. Não, não. Vocês não são tão referentes assim. Aí os caras ligaram a CBF lá. Como é que chamava aquele senhor de alto? Lembra? Não era o senhor Américo? Walter Feldman. Não, não. Feldman veio... Eu sei o que você está falando. Depois você imita o Dr. Mijan, lembra? O Dr. Jordi? Os caras imitando. Aí, os caras ligaram. Os caras queriam me derrubar a senhora por causa de essas zoeiras. Eu estava zoando, os caras queriam me derrubar a senhora. Aí os caras assim, você quer ir para o Mundial de Júnior? Eu falei, porra, Mundial? Porra, Mundial eu vou. Porra, Mundial eu vou, né? Mas de Júnior? Não, Mundial de Júnior, poxa. Aí eu fui para o Mundial. Aí chegou lá o treinador. Porra, eu entrava faltando 15 minutos sempre. Alguém tem alguma coisa para falar? Jair Leal. Jair Leal. Júlio. Jair Leal. Era um de óculos. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu falei, eu tenho. Você lembra do seu nome coletivo? Depois do jogo? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu falei, eu tenho. Se for para você me colocar faltando 15 minutos, você não precisa me colocar mais não. Você falou? Falei, poxa. Eu não lembro, não. Não lembro, não. Falei, eu não quero entrar mais não. Porque jogava o Caio e o Reinaldo. Caiu o Reinaldo. O Reinaldo não estava bem no Mundial. O Caio jogou para caramba. Falei, o Reinaldo não estava bem. Chegou na semifinal, nós contra o melhor time do Mundial, que era Portugal. Tinha o Dani, tinha o Nuno Gomes. Portugal. Era o melhor time. Eu joguei. Que geração. A Argentina estava nesse Mundial também. Estava não, foi campeão em cima da gente. Olha aqui. Argentina estava. Sorinho, Biadini. Olha o time da Argentina. Aí na semifinal, o melhor jogo nosso. Eu fui lá em campo. Chegou na final, ele botou no banco. E o Reinaldo machucado. E por que o Zé Elias queria me bater? Porque eu era afogado para caramba. Porra, chato para caralho. Pegava a bola e não tocava para ninguém. Queria te matar. Mas por que você me defendeu? Ah, eu sempre gostava da sacanagem também. É, falou. 50 de... Não, vai gostar. Não, não, não. Eu era o mais assim, do time. Vai batendo dele. Eu era o cara mais assim, que já tinha... Já tinha tido. Você tinha moral. Você tinha moral. Você tinha moral para caralho. Você tinha moral. Você tinha moral. Tinha moral muito. Tinha moral. Os caras tinham que te respeitar. Você tinha moral. Tinha moral mesmo. Você tinha moral. Pô, aí os caíram, meu. Os caíram para dentro de mim, mano. Para dentro dele aí. Mas foi... Perdemos o final do Mundial. Até o Sorinho não gravou com você, não? Ainda não. É, então não vai gravar também. Já terminou. Ele mandou para mim ontem. E o Zé Elias. Aliás, o Zé Elias, o Zé Elias. O Zé Elias botou dentro da minha cara, irmão. Dei convidar o Zé Elias para vir aqui. Botou dentro da minha cara, mano. Um vestiado lá, botou dentro da minha cara. Mas aí não tem problema trazer o Zé aqui? Tá louco, Zé Elias? O Zé Elias, mano. O Zé Elias quase quebrou minha perna num São Paulo e Corinthians, filha da mãe. Você é louco. Um abraço, viu, Zé Elias? Um abraço, viu? Valeu, Zé. O Zé cantou de rock agora. Ô, Luizão. Ô, Luizão, da onde vem esse teu talento, essa tua capacidade de finalizar, cara? Porque assim, eu não sei se... Você pode dizer se essa é a tua principal virtude? Fechava o olho, pai. Porque, cara, impressionante como você metia gol, velho. Do jeito que vinha, você fazia gol. A cabeçada... Morta. Não, peraí. Morta o quê, mano? Sacana. Cabeçada, cara, é de brincar gol de cabeça no interior. Sabe assim, de você ficar doido um lado do outro... E um goleiro. Um goleiro no meio das árvores. No jardim. A gente ficava brincando sempre isso lá. E fazer gol, cara, eu acho que assim... Eu sempre ficava olhando os... Os feras, pô. Como é que os caras se posicionam? Por exemplo, hoje eu falo pra todo mundo. Central avante. Pô, vai pro segundo pau, cara. A bola vai bater, bater, vai lá. E treinar, cara. Eu sempre treinei muito. Eu sempre gostei de treinar a finalização. Gostar de correr de longa distância. Eu não gostava, mas finalizar. Depois do treino, aprimorar o pé esquerdo. Eu acho que central avante pra mim, que não sabe chutar com os dois pés e cabeçal, não é central avante. Hoje, no futebol de hoje... É o cara que tá impressionando aí, que é o Cano. Não sei se você... Pode ver. Você é o cara que, tipo, você se enxerga um pouco ali. Ele vai sempre pro segundo pau. A idade ensina ele. Não, eu tô vendo o Soares agora mais no Grêmio. Ele tá fazendo isso toda hora. Ele sai e aí ele espera... Normalmente sobra uma bola. Sobra. Sobra uma bola, ele tá, às vezes, no segundo pau, fora da área. Porque, Chico, você tem que escutar muito os mais velhos. Então, eu aprendi muito com os mais velhos. Se você tá no segundo pau, pra você chegar no primeiro, você chega. Se você estiver no primeiro pau, você não chega no segundo. Se a bola vem do fundo. Você dá tempo de atacar a bola... Dá. Correr pra frente, agora correr pra trás... Isso. Ainda mais estiver acima do peso, fodeu. Mas se for ficar acima do peso, isso já é pra reta final, pô. Não, eu tô falando assim. O jogador, o atacante, Denis, por isso você não fazia gol, que você não sabia. Eu dava gol pra você. Eu dava nada, você ficava fazendo pirula. Escuta quem sabia fazer gol. Cansei de consagrar ele. Ele, Dodô, França... Mano, cansei de consagrar essa zinhaca aí. E só saia ele no jornal no dia seguinte. É só ele, só dava ele. Você atacando a bola é mais fácil. Do que você correr pra trás, não tem como. E você antecipa o zagueiro, não dá tempo do zagueiro. Se você vai pro segundo pau, vai pro primeiro, já foi. O zagueiro já era. O que hoje eu acho que os atacantes não fazem, junto com os laterais, é combinar. Eu combinava com todos os laterais meus. Ó, tal lugar é primeiro pau, tal lugar é segundo pau. A responsabilidade é minha. Joga que eu resolvo. A gente não tem mais isso com a personalidade, assim, sabe? Eu vou, uma questão de posicionamento. Tinha um... Eu acho que foi o Wanderlei uma vez. Quando ele jogava uma posição diferente dele. Jogava dos lados do campo. Lado esquerdo, vai especificamente. E ele falava que quando eu... Cruzamento, tipo, de linha de fundo. Enfim, tinha que buscar a altura ali da marca do pênalti e tal. Quando o cruzamento era dentro da área grande, eu tinha que cavar nos... Lógico. É, é isso. Cavar. Essa combinação, quando você fala com os laterais... É isso. Era mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido. Porque aí você já sabia onde a bola ia, dependendo da posição do cara. Eu cheguei ao primeiro jogo no Flamengo. Nós lá... Nós e... Pode perguntar pro Léo Moura. Léo Moura, primeiro tempo, só cruzando errado, cruzando errado. Eu falei, pelo amor de Deus, Léo Moura. Pô, ele cruzava bem? Ele cruzava bem? Erga a cabeça, pô. Você chega de fundo? Levanta a cabeça. Que eu vou te dar a opção. Primeira bola que ele vai, começou o segundo tempo. Ele vai, cruza pra trás e eu faço o gol. É de você conversar com o atacante. Não adianta rifar a bola na área. Tem que achar o cara, pô. Tem que achar o cara. Eu com o Kleber no Corinthians, eu falava... Kleber, é isso que você falou. Esse dava passe, né? Ele não cruzava, ele passava. Mas ele tinha uma opção. Ele tinha uma combinação comigo, que a obrigação era minha. Você faz a sua, que eu faço a minha. Tanto é que eu faço dois gols na final do Brasileiro, de 99, dois passes dele. É, esse aí era diferencial. Era diferencial, né, cara? Então, é combinar um com o outro. E com o tempo você vai... Por exemplo, esse time do Palmeiras, o time do Flamengo. Eles estão há muito tempo jogando junto. Um já sabe onde o outro vai. Isso ajuda muito. O Palmeiras tá muito claro. Mas em seleção, eu tô tentando lembrar em seleção aqui, pô, os últimos nove, né, que a gente teve. O Pedro foi agora nessa última, mas o Gabriel Jesus, até porque ele também mudou o posicionamento no sítio, né? Às vezes jogando pelo lado. É, não é nove também, né? É, pois é. E a gente tá... Cara, tá faltando nove assim, né? Nove, nove, assim. Desde a base, né, cara? Se você for acompanhar a base aí, a molecada chega lá no treinador e já bota o cara pra jogar pros lados. Pra ser o Neymar, assim, né? É mais difícil, né? Não importa, tá exigente, né? Não, não, mas eu digo, o moleque quer ser mais Neymar. Quer ser mais Neymar. Porque não tem o Ronaldo Fenômeno, não tem o Luizão, entendeu? É isso que eu tô falando. É difícil de ir mais Neymar. Não descontraí, mano. Aí ferrou, né? Não descontraí. Aí ferrou, né? Não tem o Neymar. Pô, todo mundo quer ser o Neymar. Ô, Luizão, ô, Luizão, como... Cara, a gente viveu um momento de seleção brasileira. O Brasil acostumou mal o povo brasileiro, porque vem de 94, aí 98 também. E aí, pô, a gente lá em 2002. Só pra gente... Porque eu acho que a galera gosta de ouvir esse tipo de história. Eu também gosto de ouvir o ponto de vista dos meus companheiros, né? Eu tenho um ponto de vista, você tem outro. O Vampetta já teve aqui também, já contou algum ponto de vista. Todos nós temos a mesma opinião em relação ao ambiente que a gente tinha. Mas individualmente falando, a tua convocação pras eliminatórias, que foram as eliminatórias... A nossa eliminatória foi... Que foi uma merda. A reta final salvou ali. Se não é você, hein, pai? Eu não. Se não é Venezuela, né? Que é o Imbúcio, não é o outro. E eu queria que você contasse, porque eu tenho uma vaga lembrança, Luizão, de que individualmente você não estava no teu melhor, clinicamente, naquele jogo da... Porque eu lembro que você faz o gol e você vai comemorar com o médico. Com o Rosan e com o Filipão. É. Com o fisioterapeuta, perdão. Com o Rosan, né? Com o Rosan e o Filipão. Rosan, grande o Rosan. É. Cara, aquela eliminatória pra mim, Denício, poxa, eu estava voando em 2001. 2000, 2001, poxa, vendido pro Borussia, foi e machuco o joelho. Em abril. Dia 8 de abril eu machuquei. Poxa, todo mundo, pô, acabou a Copa do Mundo, acabou a eliminatória pro Luizão. Eu lembro que o... Acho que era o Wanderlei, depois o Mello tava lá, eu brincava, pô, o Mello, pô, tá sonhando. É, 2001, né? Aí, eu falei, eu vou voltar. Eu voltei com quatro meses e meio de cirurgia, de cruzado. Putz, nessa época era difícil. Joguei 15 jogos pelo Corinthians, fiz 15 gols. Era um animal também. É. O número 15 eu tenho que jogar na Mega Senna. Caramba, velho. 15 gols, pode ver. Aí eu sou convocado num jogo contra o São Lourenço, no Paquembu, pra jogar Bolívia e Venezuela. Eu jogando pra caramba, mano. Fiz gol dando parte de calcanhar, poxa, eu tô jogando muito. Lesão muscular. Ixi, na perna esquerda. Porque isso que acontece quando o jogador se machuca hoje, o cara volta a dar lesão, aí o cara fala, não, jogou um, fica fora o outro. Vai, vai, né? Pouco a pouco, pra não correr esse risco. Poxa, eu machuquei. Vou lá pra seleção, os caras doidos pra me cortar. Pra levar o Romário. Sim. Um monte de... Da comissão ali que... Eles sabem o que eu tô falando. Que doido pra me dar o... O carrinho. O carrinho. Tanto é que quem vai fazer exame em mim lá é o Alexandre Galeno. Você sabe que o Alexandre Galeno. Sim. E ele que faz o exame em mim, eles não me cortaram. Aí o Rosão, você vai treinar. Eu treinava, Denis, você sabe disso aí. Comida lá boa pra caramba, pra não engordar. Eu treinava que nem um boi, mano. Então, porra, pra lá e pra cá, treinava das oito às onze e meia. Meio dia almoçava, das duas às seis. Jantava, das oito às onze. Com o Rosão, tratando. Caramba. Durante dez dias, com eu e o Roberto. E, poxa, pra treinar o Rosão, vai doer. Quando você apoiar a perna pra chutar, que eu não sei me entender de novo. Mas você joga, você é louco, você vai jogar. É verdade, pode perguntar pra ele. Tanto é que eu faço dois gols. Pra não dar brecha. Lógico, se você der brecha, tá fodido. Se você não jogar, você já tá fodido. Se você não jogar, então... Aí, poxa, eu vou no jogo e... O Edilson puxa o cara ali, se for malandrado do Edilson. Eu vou, dribro o cara e eu não apoio a perna esquerda. Eu vou e faço gol. O segundo gol, a mesma coisa. Eu não apoio a perna esquerda. Foi três. Foi três a zero. Dois mil e um do rival. Três a zero. Aí, poxa, foi ali. Então, ninguém acreditava que eu poderia ter sido convocado. Eu vou no dia do meu aniversário. Não sei se você lembra, né? Meu aniversário. Eu não lembro. É 14 de novembro de 2001. Dá pra esquecer. Nunca mais. É, nunca mais. Em São Luís. Olha a loucura. São Luís. Então, poxa, é uma loucura. E ali a gente classifica a seleção. Classificamos juntos ali. Poxa, uma festa, uma alegria. A gente comemorou o aniversário do Felipão, acho que é nove, em 2014, né? Fizemos dentro do avião, fomos fazendo festa. Da hora. Né? Curtindo e... E, cara, pouca gente sabe. Quando eu sou convocado que eu tava no Gêmeo, eu quase morri. Você sabia disso, Chico? Não. De emoção? Você não lembra quando eu cheguei tão mago na seleção em 2001? Chegou lá na Barcelona, a gente fazendo teste físico, eu dei uma volta e parei? Não lembro. Eu tinha pego toxoplasmose, cara. Caraca. Eu não conseguia subir aquela escada do Grêmio. É, até porque aquela escada lá... Não, mas era pequenininha, aquela do recheário pro... Ah, sim, sim. Eu quase morri, cara. Ninguém descobriu o que eu tinha. E, na época, tinha um jogador mais... Tinha um que morreu do Inter. Centravante. Ah, né? Cujo... Gerson? Gerson. É, porra, aí ninguém descobriu o que eu tinha. Eu falei, sabe que eu tô com esse bichinho, mano? Sério, Luizão? É, cara. Eu falei, ninguém descobria. Poxa, eu febre pra caramba. Mas, poxa, aí... Esqueci o nome do médico do Grêmio. Poxa, eu tenho um pecado. Eu esqueci. Porque ele que salvou a minha vida. Descobriram? Descobriu o que eu tinha. Aí foi quando eu fui me recuperando. No jogo, nós e... Brasil e Portugal. Acho que foi o primeiro jogo do Descobriu. Amistoso. Amistoso, lá em Portugal. Lá em Portugal. Acho que o Descobriu jogou de falso. Foi lá. Amistoso, lá em Portugal. Lá em Portugal. Foi. Eu fui convocado e fui cortado. Quebrei depois do jogo. E fui cortado por causa disso. Por causa disso. Por causa disso. Caramba. Então, a minha... Pra eu chegar lá, cara, foi uma... Uma loucura. Você sabe dessa resenha, não, Luizão? Ah, mas lá no Sul, pode perguntar pro pessoal. Que, poxa, eu cheguei lá com 73 quilos, 74 quilos. Pesava quase 80. Então, assim, até agora a tua história, além da infância, da superação e tudo mais, esse momento de seleção foi uma superação pra você. Muito? Tá louco? Porque falando de recuperação de joelho... De joelho, a... Eu achei que ia morrer, cara. Lesão muscular e agora... Mas o que você sentia? Cara, a... A fraqueza, sim. Fraqueza, você não tem fôlego, você... Pô, pra jogador, né? Você não tem nada, cara. Você não tem fôlego. Cara, eu... Poxa, eu sempre tive muita força, mas brigava. Sim, sim. Cara, eu não aguentava andar, mano. Que loucura. Andar. E essa pressão do Romário aí, o Filipão te acalmava? Dizer assim, não, calma. Porque o Filipão bancou, né? Ele não quis levar o Romário mesmo. Olha, cara, eu nunca conversei com o Filipão. Eu nunca joguei com o Filipão em clube. O Filipão, o Denil sabe aí. Ele não conversava muito com a gente, né? E nunca tive essa resenha com ele. Nunca nada, juro, juro. Então você não sabia, assim, se ele ia te bancar até o final. Ele que me bancou mesmo, assim, porque... Quando eu jogava sempre contra o Filipão, o Galhão... Você complicava a nossa vida. O pessoal sempre falava... Porra, o homem é apaixonado por você, sabe? A única coisa que o Filipão falou pra mim, quando a gente tava no Japão, quando acabou a Copa, ele falou assim, você já acertou com alguém que não tinha acertado e firmado um contrato? Aí ele falou assim, eu ainda não. Ele falou, talvez eu tô indo pro time aí, eu vou te levar. Só? Só. Depois da coisa que acabou. Você lembra da primeira convocação que ele falou que aquele time era o time que iria até a... Até o final? Que ele mudaria... Ele convoca a seleção. Ele faz a convocação pra seleção. E aí ele fala que a... Que aquela convocação, aqueles jogadores iriam com ele até a... A Copa, ele só iria mudar se alguém, enfim, se machucasse e tal. Você tava nessa, nessa resenha? Não, acho que eu não tava. Porque no comecinho, quando ele convocou a seleção... Eu não tava, eu tava machucado. Eu só fui pros últimos dois jogos, mano. Com o Filipão. Ah, então você chegou meio que... Então você chegou, né? Então, não é... É por isso que eu queria relembrar o... Eu passei com o Vanderlei, passei com o Leão, passei com o Candinho, acho. Aí eu me machuquei. Ah, tá. Tá. E aí... Essa... É por isso que eu tinha perdido o fio da miada aí. Então, onde é que ele tinha surgido, né? Isso, isso. Aí a gente vai pro Mundial e se engana o japonês lá, o hábito lá no primeiro jogo já. Ah, aquele foi malandado. Era chinês, né? É, é... Não, eu acho que era... Coreano, acho que era assim. Era coreano, acho. Não era do Japão? O quê? O árbitro que ele... Cava o pênalti, né? Fora da área. É, é. Mas aquilo lá a gente tinha tido uma palestra com o Arnaldo, você lembra? O Arnaldo, você lembra? Lembro, lembro. Era falando da malandrar jogador brasileiro. Fiquei com aquela porra na cabeça. Falei, porra. Não tinha VAR, né? Poxa, aí eu entrei. Cara, aquela nossa seleção. Eu tinha dado um pique, né? Quando a irmã entra assim, dá um pique, já queima tudo. A perna de cabeça de tamanho. Os caras não vão entender isso no lugar. Mano, namorou a perna de cabeça de tamanho. Ixa. Ó, caramba. Copa do Muro, pô. Tinha dado um pique lá, cara. Aí veio essa bola. Eu já dormindo com o peito pra frente. Eu vou levando, levando, levando. O cara me puxando, poxa. Uma perna grande, cansado, o cara me puxando. Vou cair. Falei, eu vou levar até onde der, né, cara? Aí fui levando, levando. Eu caio embolado com a bola. Já levo pro peito. O vampeta vai com o juiz e vai. E assim, não sei se o Denício vai concordar comigo. Mas eu acho que... Já vai concordar. Não, mas assim, aquele jogo foi tão importante como foi a final. Jogo difícil. Porque a partir dali a gente ganhou confiança, nosso grupo ficou mais unido. Não que não fosse unido. Nosso time era foda. Mas assim, Denício... De parceria, mano. Mas ninguém acreditava em nós, né? Ninguém. Ninguém, né? Tava uma poça. Sabeu daqui morto. Sabeu morto. E depois daquele jogo, o Brasil inteiro... O Filipão começou a mostrar os índios vibrando lá. O pessoal aqui em São Paulo, o pessoal no Sul, o pessoal no Nordeste. Tudo quanto é lugar do Brasil, cara. Aí aquilo lá mexeu com a gente. Poxa, aí pegamos a China, pegamos a... Aquele jogo da Bélgica foi... O jogo da Bélgica foi punk. Não, foi punk, pô. Aquele lá deu tudo certo. O jogo da Bélgica foi punk. Aqui deu tudo certo pra nós. Porque ali não foi falta não. Ah, e a Inglaterra? E a Inglaterra? Foi em cima do Rock, eu acho. Foi em cima do Rock? Foi em cima do Rock. Não, o cara joga muito. Aquele cara jogava pra caramba. Aguardo o irmão. É. Não, foi. Aquele cara jogava pra caramba. O Wilmot. O único jogo que eu achei... Assim, esse foi um jogo difícil. O jogo da Turquia também foi difícil. O Ronaldinho faz o gol de bico. O da Semi. É, o da Semi. Ele invadiu pela esquerda e deu de biquinho. Eu acho que... O da Inglaterra tava arrastado. Mas o da Inglaterra foi pior. O da Inglaterra pra mim foi... Saiu atrás, mano. Olhando do banco de reserva, quando a gente sai atrás... É. Eu também achei, mano... Tomamos um a zero. Falei, mano... Aí depois empatamos. Agora, qual é a tua visão do lance dele com os turcos? Eu queria matar ele. O Luizão, puta merda, é verdade. Porra, dois lances que ele era pra tocar naquela copa. Mano, é verdade. Mano, é verdade. Ele correu pro outro lado, pô. Eu falo pra todo mundo isso. Eu me dei lembrado, Chico. Era ele que tava na área. Ele fala assim, eu olho alguém... Mano, eu lembro que eu lembro do Luizão fazendo isso aqui, ó. Esse meio tá aqui, ó. Ah, tipo... Eu olho alguém aqui e vou pra lá. Esse alguém tá aqui. Mano, o pior que eu te vi, mano. Te vi não tocou, tá vendo? Eu te vi, porque a hora que eu... Eu devia ter deixado você apanhar, mano. Putz, eu te vi, mano. Os quatro gigantes. Eu falo pra todo mundo. Teve um... Quando eu levo a bola pro meu lado direito, é porque eu perdi o time de tocar pra você de três dedos, pô. Você tava sozinho, mano. Ainda bem que eu não toquei, viu, tio? É, porra, tu ficou famoso com essa porra. Hoje, todo mundo... Ah, o Denilson lá, foto. Então é foto, já viu essa porra, já. Luizão, você... Em algum momento... O Vampeta, porra, o Vampeta é o nosso parceiro e ele conta várias histórias. Em algum momento você achou que ia ser titular? Tá maluco? Você é louco? Nem você achava que ia ser titular? O que era de quem ali? Porra, aí... O bom do nosso banco já sabia que ninguém ia jogar. Era que ia ir lá e acabou, mano. Então, é... Tá louco, mano. O Edilson achou que ia ser titular? O Edilson? Tá sacanagem, né? A gente tira o Ronaldinho Gaúcho, vai botar ele. Porra, brincadeira. Ali, ali... A gente só pega o coletivo, quer deixar a gente ganhar, mano. É foda. Porra, tá maluco. E aí a gente fala, não, estamos bem. Os caras davam um trote rival do Ronaldinho. O Vampeta diz, calma, segura, deixa o homem, cara. O homem vai ser titular. O único cara que achou que ia ser titular naquela seleção foi o Vampeta. Ah, é, sim. Que quando cortou o Emerson, o Vampeta achou que ia jogar. Eu falei, você não vai jogar, não. Vai não. Vai jogar o... O Cleberson. Não, o Gilberto Silva. O Gilberto Silva. Vai jogar o Gilberto Silva. Você vai ficar no banco aí. Você falou... Você vai sofrer junto com o Kiko. Ô, Luizão, como é que foi o momento? O momento... Porque o Emerson machuca lá na semana da Copa. Era, era pra ele. Eu queria ir no gole, não deixou? Você lembra daquele sentimento nosso ali no vestiário ali? Porque o que eu lembro foi a gente ficar naquele tema climatense e tal. E aí ele é cortado no vestiário, né? É, então. Porque ele já veio com a tipo aiazinha já, né, mano? Ali já foi o... Dentro do vestiário, lá no estádio ainda. Ali foi o um baque. Quem vai vir, quem não vai vir, né? Foi uma surpresa aí o Ricardo pra todo mundo, eu acho, né? Assim, porque o Emerson era mais defensivo, né? Ah. O Ricardo era mais ofensivo. O Ricardinho, né? Todo mundo achou que ia vir um volante, né? Sim, sim. O pós-conquista da Copa do Mundo. Como é que ficou? O que mudou na tua vida, né? É, a minha vida. O que mudou na tua vida, irmão? Só dizer, eu sou o World Champions, né? Porque você tem uma tatuagem da taça na perna, né? É, lógico. Você não vai tatuar, não? Aproveita esse momento. Vai ter mais desse difícil. Você não vai tatuar, não, Denilson? Pode mostrar pra gente? Posso, pô. Fica em pé aí, por favor, irmão. Que eu lembro que você fez. Foi aqui, acho que aqui, ó. Daqui de onde você tá aí, ó. Aí, aí, aí. Vai lá, ó. Essa aí é da Liberta. Libertadores. São duas Libertadores. Só isso. E aí, ó. Essa besteirinha aí. Vem mais um pouquinho pro teu lado esquerdo. Pra aqui, ó. Pra cá, ó. Agora vai mais pra frente. Aí. Mais pra frente. Aí, ó. Consegue ver daí, ó? Não, dá. Tá pegando, tá pegando. Aí, ó. Tá pegando bem. Essa daí, ó. Cara. Tá com o joelho doendo? Aí, ó. Peraí. Se o cara focar, aí, ó. Campeão do mundo, irmão. Como é que foi? Como é que é ser campeão do mundo, irmão? Aonde você vai, aonde você vai ser reverenciado. É uma glória, né, cara? Poxa, é gostoso, né? Pra ele falar que não é gostoso, eu vou estar de sacanagem, né? Eu acho que a gente teve o... Tem esse aí, né? Tem esse aí. A gente ganha graças a Deus, né, cara? E a luta que a gente teve, né? Como é que você teve? Pra gente chegar onde chegou. E você ser campeão do mundo, cara, é o máximo, não. Abre portas, né? Não é só abrir portas, né, Chico? Poxa, é... O abrir porta que se foda. Se você importa. Posso falar, posso falar. Agora, pô, você... O teu ego pessoal, a tua família... É a maior realização, né, cara? É difícil a gente explicar isso, né, mano? Eu tô vendo isso aí, tipo... Não tem como. Quando me fizeram essa pergunta... Não tem como. Eu fiquei igual a você, tipo... É... A gente não consegue explicar, mano. Não, não dá. Pra todo mundo que eu pergunto, que tava lá com a gente... O Vampeta teve aqui também. A gente não consegue expressar o que é essa conquista, mano. É o ápice do ápice do ápice de qualquer jogador. É o ápice, não tem como. Não tem nada depois disso, cara. Quando você começa a olhar lá pra trás, Chico... Você... Uma cidade de três mil habitantes. Comecei a jogar bola com bola de meia. Né? Brincando ali. Minha família... Meu pai não acreditava em mim. Era meu irmão. Eu sempre fui o bandido da família. O bandido da minha cidade de maloqueiro de... E dali saiu um campeão do mundo, cara. Doideira, né? Mas você conseguiu pensar... Porque o Denílson reflete muito sobre isso. Você conseguiu pensar nisso quando aconteceu? Ou você foi refletindo ao longo dos anos? Tá, ao longo dos anos. Chegou na hora ali, cara. Pô, a gente não pensa em nada, né, Denílson? Pô, na hora ali, cara. A gente só pensava em... Se abraçar. Ligar pra família. Quem bebê bebia. A família, meu pai tava lá, meu irmão. Poxa, nós ali. Poxa. A gente sabe o que passou na vida, né? Vem um filme, assim, da... Da vida, né? Eu lembro que eu abracei o Ronaldo, assim, com a bandeira nossa ali. Porque eu fui pro Ronaldo pra uma Copa, pra uma Olimpíada e pra uma Copa do Mundo. E nas duas vezes, nós dois tá fudido. Sabe? De joelhos. Cara, o que o Ronaldo passou em 2002, Denílson, poxa. Cara, o jogo lá em Fortaleza. Dava pena de ver ele jogar. E o cara fazia o que ele fez na Copa do Mundo. É, sacanagem. Lembra, Denílson? Lembra? Fortaleza naquele jogo? Pô, dava dó de ver ele no trem. Esse cara não vai jogar, não é possível. O joelho gritando. É, e eu rezando pra ele jogar, né? Porque o Ronaldo tava fudindo. Viu, Vampeta? Viu, Vampeta? Mas é bonito ouvir, porque eu acho que cada um pensou, obviamente, na trajetória. Eu fui perceber, não sei você, e aí cabe a pergunta, o significado e a importância da conquista depois que eu parei de jogar. Porque a gente vem de 2002, você continua a tua vida profissional, você continua jogando. Sim, continua jogando. Acho que depois que a gente para... Você teve essa noção também, ou não? Eu acho que até hoje, né, Denílson? Pô, a gente fala que não, né? Mas é onde a gente passa. Pô, poxa, o Denílson. Você escuta uma vozinha lá atrás. Pô, ele é campeão do mundo. Ele foi campeão do mundo em 2002. Você não escuta isso? Escuto. Escuto. A gente sempre escuta, cara. Sempre escuta. Pô, tem um cara lá no fundo falando assim, pô, o cara é campeão do mundo. Ou alguém vem abordar para tirar foto e fala para o filho. É. Esse aqui é campeão do mundo. É campeão do mundo, poxa. É uma marca muito forte. É uma marca, né, cara? Não, e foi o último título, né? É o último título. Não ganhamos mais depois disso. Vai ser difícil. Porque é difícil ganhar. É muito difícil. É que a gente se mal acostumou nessa época aí. É que tantos jogadores, né, Chico? Nós, aqui brasileiros, nós temos um, assim, craques do passado que foram, pô, jogaram muito mais que a gente e não foram campeões do mundo, né? Poxa, não dá para falar, é um monte. Cristiano Ronaldo falou agora, recentemente, de que ele trocaria todos os títulos deles por uma conquista de Copa do Mundo para o país. O Messi estava até ontem, tinha sempre uma vírgula, né? Ah, o Messi é um dos maiores da história, mas o Maradona ganhou, ele não ganhou. Agora ele ganhou, né? O Maradona foi lá e ganhou, né? Agora ele ganhou. E o cara se dedicou, foi o cara, pô, você viu o que ele jogou, o que ele correu. Pô, e uma França do outro lado. Eu nunca vi um nesta carrinho na minha vida, eu vi ela agora na Copa do Mundo. Não, e o time da França do outro lado, pelo amor de Deus. Muito bom. Vamos falar da Sportsbet, daqui a pouco a gente entra mais para o finalzinho da tua carreira. Vamos falar da Sportsbet.io, nossa patrocinadora máster. Olha a vinheta aí. Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem para a I.O. Super sequência do Campeonato Brasileiro, valendo 5 mil reais, Chiquito. Série A e B, super sequência do Brasileirão, séries A e B. Você se acertar 10 apostas seguidas, tanto na Série A quanto na Série B. Pode pegar jogo de Série A, jogo de Série B, pode pegar metade na A, metade na B, 6 na A, 4 na B. Você pode misturar, pode fazer o que você quiser. Basta que você aposte em 10 jogos em sequência, se você acertar, ao final do primeiro turno você fatura 5 mil reais. Para você participar da promoção, você acessa o site da Sportsbet.io, entra lá e clica no botão para participar da promoção. E tem outras regras no site também para você ficar por dentro, para você faturar 5 mil reais ao fim do primeiro turno. Super sequência do Brasileirão e você sabe, você pode apostar todos os dias na Sportsbet.io, em todas as competições, não só no futebol, em todas as modalidades. Então bora, está aqui o QR Code. QR Code. Vem para a I.O. Aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code e já era. Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master. Deu green, hein? Deu green. Rapaz, fui fazer uma visitinha aí agora em Ribeirão Preto lá com a galera lá do Agri Show. Rapaz, a turma da Sportsbet deu show lá, hein? Rapaz do céu, hein? Tá boa, hein? Obrigado aí pelo carinho, você conhece bem lá, né? Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem para a I.O. Nossa, Ribeirão ou Luizão? Vixe, maravilhoso. Mas conhece de dia ou de noite, assim? Ah, eu... Pô, os dois, né? Mas uma noite é melhor, né? Ô, Luizão. Pô, foi em Ribeirão depois... Eu tinha 18 anos de idade, pô. Era em Ribeirão. Eu ia para lá em 93, jogava no Guarani ainda, pô. Você sofreu muito com lesão na reta final da sua carreira, Luizão? Pô, quando que eu não sofri, né, cara? Pô, a minha vida inteira foi com lesões, né? Convivendo com isso, né, cara? Aí foi o pior, assim... Desde o 20... Como é que é? A minha primeira operação foi com 18 anos. Em 93. Joelho? Joelho. E o engraçado é que eu parei de jogar, não, foi por causa do joelho. Por causa do meu pé. Por causa do pé? Do pé. Eu tomei uma entrada do Sérgio Manoel em 2006 no Flamengo, que meu pé até hoje é triturado. Tem cinco pino no peito do pé. Nossa. Eu rompi um ligamento chamado Liz Frank, que só os caras que esquiam, que... Caraca. Que machuca. Ô, Sérgio Manoel, mas que entrada, hein? Eu joguei a final da Copa do Brasil, se você pode algum dia tiver a oportunidade de assistir, eu jogo mancando. Eu tomei infiltração na sola do pé, no primeiro jogo e no segundo jogo. E depois eu não consegui jogar mais futebol. Tentei. Parou que ano, Liz? Então, em 2006 eu machuquei no Flamengo, aí o meu contrato tava acabando. Se eu quisesse, o Flamengo tinha que renovar, porque é obrigatório, né? Quando tá machucado. Só que eu peguei e achei que ia voltar rápido, né, cara? Peguei e vim pro São Paulo, o Rosan... Olha, vai pra praia e fica lá um mês. E vai ficar tranquilo. Vamos esperar. Pô, deu 15 dias e falei, Rosan, eu não tô conseguindo a minha casa no futebol. 500 metros. Ah, então vem pra cá. Aí vem pra cá. Ah, vai lá no Edinaldo na cana, que fazia ressonância. Edinaldo, ó, daqui é direto pra sala de cirurgia. Tá todo fodido. Pé quebrado, ligamento rompido. Nossa. A cartilagem tá toda solta. Sério, velho? Toda solta. Destruiu o pé? Destruiu o pé. Aí eu tentei voltar jogar no São Caetano, eu nem treinava, só na bicicleta. Aí aquecia, jogava lá. Joguei cinco jogos, aí rompiu o ligamento cruzado. Direito ou esquerdo? O pé. O pé direito. Pé direito. Aí rompiu o ligamento cruzado contra o... contra o... contra o... Havaí. Aí eu parei de jogar. Aí... 2009, meus amigos têm uma blindadora de carro. Aí eu ficava lá comendo direto, minha mulher me... pô, já me xingando pra cara... Porque quando você tá casado, se você tá na rua, a mulher quer que você tá em casa. Se você tá em casa, ela quer que você vai pra rua. É uma merda. É verdade, mano. É uma merda, mano. Porra, aí eu falei, pô, vou lá pra Guaratinguetá, né? Dicas motivacionais de matrimônio com o Luizão. Aí meus amigos falaram assim, pô, foi lá jogar os últimos dez jogos no Guaratinguetá. Cheguei lá no segundo jogo, tomei um cheiro do tornozelo, pissurou o tornozelo. Falei, vai, pô. Puta, velho. Ah, não, não. Aí... Aí, poxa, mas eu já mancando. Mas aí, Luizão, esse é um assunto que eu acho legal a gente falar, que esse processo de você parar de jogar não é um processo fácil, mentalmente falando. Poxa, Danilo, isso pra mim foi o mais difícil, porque eu não me preparei pra parar. Porque eu machuquei assim, eu tava jogando no Flamengo pra caramba, porque eu tinha saído do Santos, fui pro Flamengo, fiz um trabalho legal com o Runco, com o Daniel Gigante, que tá no Leverkusen hoje, que é o preparador físico, que o Renato Augusto levou. Pô, fiz um trabalho legal, comecei a jogar no Flamengo, pô, na minha estreia já dou gol, fazendo gol pra caramba. Isso era novo, né? Tinha vinte e nove anos. Pô, pelo amor de Deus. Então, eu não me preparei pra parar. Quando você se prepara, até financeiramente, cara, porque eu tinha patrimônio, mas não tinha liquidez. Porque eu falei, vou jogar mão cinco anos, tô comprando patrimônio, mas assim, sabe? Exatamente. Poxa, é que eu me virei nos trinta, pô, sei trabalhar, não sou bobo. Tava preparado pra fonte secar ali, né? É, de uma hora pra outra eu ganhava. E aí, não entra mais. E aí? Parou. Poxa, aí... Você tava bem, mas você tava naquele processo de construção ainda, né? É, assim... Daqui tal ano eu vou parar e vou parar bem. Aí foi interrompido na metade. Você tem patrimônio, mas não tem liquidez. Ah. Sabe, assim, é complicado. Eu dei porque eu... Depois, passou uns anos, eu comecei a empresariar jogador. O Deco... Foi quando eu trouxe o Deco pro Fluminense. Mas isso foi depois de três anos. Então, sabe? Poxa, aí eu comecei a mexer com jogador. Eu sei fazer coisa na rua. Todo mundo me procura pra fazer alguma coisa, porque, graças a Deus, a gente é bem relacionado. A gente é bem relacionado. Uma pessoa querida, sabe? Então, poxa, a gente vai se virando. Mas eu não... Em termos assim, poxa, o meu sonho... Planejamento, né? O meu sonho era ter encerrado a carreira dentro do campo. É, o meu também. Sabe? E você tinha uma ideia do que fazer depois de parar? Ou nem tinha pensado nisso? Eu sempre quis ser empresário jogador de futebol. Aí só que eu perdi meio que o timing. Porque o legal é quando você para, você já começa. Aí eu fui começar depois de dez anos. Três anos. Aí quando eu estava voando, dei minha separação. Aí eu comecei a gostar mais da noite do que trabalhar. Mais ainda, entendeu? É verdade. Acontece. Poxa, é... Aí deu uma desfocada. Dei uma desfocada. E o mundo gira. Hoje, pra você empresariar, você tem que ter dinheiro. Pra botar, né? Pra botar na frente. E, poxa, eu tenho alguns ainda e faço outras coisas além de ter meus negócios. e eu prefiro, assim, às vezes deixar de arriscar e ter o meu tranquilo aqui que eu não vou passar perrengue. Meus filhos vão ficar bem pro resto da vida. Sabe, assim, eu não sou um cara que... O Denílson me conhece muito bem. Eu sou um cara simples. Eu gosto de coisas simples. Exatamente. Não tenho frescura. Gosto de luxo? Gosto pra caramba. Se tiver aqui no boteco ali pra tomar cerveja de... Vai também. Já era. Ali é 15, a cerveja aqui é 10, eu vou no de 10, mano. Não tô nem, não. E, às vezes, aqui você vai tirar mais onda do que lá. Vou tirar mais onda do que lá. A gente fica jovem. Você se aventurou na nossa área também. Curtiu? Cara, eu gosto, assim, mas é que... Às vezes... Pode abrir o coração, irmão. Não esquenta a cabeça comigo com o Chico, não. É que eu não sou polêmico, cara. Assim, poxa, às vezes acho que você, sabe, tem que ser... Eu não... Não, o Denílson não é. Não, não é assim, mas assim... Cada um tem um estilo. É, mas é que tem que trabalhar demais também, né? Pô, aí é final de semana. Isso é verdade. Porra, aí eu não posso ir pra praia. Pô, aquele feijado. Pô, a segunda-feira... Pô, a segunda-feira... Pô, a segunda-feira é aquela ressaca do caramba. Irmão, tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Eu vejo você aí. Irmão, tem que gostar, irmão. Pode assim. Não, porque realmente... Assim, na verdade, tudo exige um trampo, né, mano? É, um compromisso, né? Um compromisso, né? O mesmo comprometimento que, por exemplo, que eu tinha como jogar, eu tenho agora com a comunicação. Comprometimento, assim. É muito, né, cara? Você tem, por exemplo, você falou do Deco aí. Você tem um ótimo... Vocês são vizinhos de Marezias. Estamos. Você tem um ótimo relacionamento com ele. E você que levou ele pro Fluminense? Poxa, eu conheço o Deco... Como é que foi isso aí? Eu conheço o Deco, o Denílson, desde quando o Deco era moleque, pô. Lá do Nacional, na época dele? O Deco era do Guarani, pô. Você sabia o Deco? Eu lembro dele, eu conheci ele jogando pelo Nacional. Não, o Deco chamava Maradoninha, no Guarani. Nossa, normal, né? Porque, entendeu? Aí, eu era o moleque da base, né? Porque eu subi muito novo. Então, poxa, eu era o ídolo da molecada lá. Um dos ídolos, né? Teve outros. Assim, um... Um exemplo assim. Referência, referência. E fazia 13 anos que eu não vi o Deco. Encontrei o Deco em Maresias. Aí, poxa, a mulher falou assim, ó, tem um jogador que compra uma casa, mas se você comprar. Eu falei, quem é? Eu falei, o Deco. Eu falei, pô, o japonês, caralho. Traz ele lá, que a gente ia comprar as casas. Ele compra umas três casas lá do canto. Aí, depois, a gente devolviu uma, que o Deco tava separando da mulher. Eu falei, vai, Deco, vai dar problema isso aí. Vamos ficar cada um com uma. É. Olha o rolo. Eu falei, Deco, vai dar problema. Vamos comprar só uma aqui. A gente vai... A gente vai querer comprar de trás pra vender pra um amigo. Pra não ter encheção de saco ali, né? Fica tudo ali. Fica tudo ali. Aí, sorte que ficou com o Rude lá. Rude é parceiro. É, parceiro. Não esquenta nada. Pô, ele que vendeu as casas pra nós. O Rio só... O condomínio não vendia porra nenhuma. Venderam as casas pra nós. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Pô, é. Tinha que beijar nosso pé, pô. Aí, poxa. Estou machucado ainda. Aí, cara. O Deco vinha de férias. Chegou uma época. O cara machucou. Veio com os portugueses pra cá. Vamos lá pra praia, sabe? Falei, vamos. Meio de semana. Tava sem fazer porra nenhuma. Tamo lá. Poxa, me arruma um time no Brasil. Falei, porra. Eu? Não, você. Você conhece todo mundo. Falei. Mas, rapaz. Tu é empresariado pelo maior empresário do mundo. Que é o Jorge Mendes. Jorge Mendes, do Cristiano. Você vai precisar de mim pra quê? Não, você consegue. Falei, ó. Vou falar uma coisa. Eu só quero a carta pra um clube. Porque ninguém consegue pagar o que você ganha aqui. Ganha lá. Nem o Fluminense pagou. Aí ele falou assim. Quem é? Eu falei, o Fluminense. Falei, pode falar. Eu liguei pra um amigo meu, Maurício Fernando Rio, pro Celso Silva. Fechamos o contrato. Aí chegou no Fluminense. Falei, ó. Na frente assim. Falei. Faz o nome do pai e entra. Eu tinha ido lá no Celso. Eu nem buscaria. Falei, ó. Vai ter um monte de rato correndo dentro do campo aí. Já jogado lá no Vasco. Já sabia como é que era, né? Da estrutura do Fluminense. Falei assim. É, tudo igual. O Flamengo. É, estrutura ruim. Tudo ruim. Aí, falei. Hoje tá um paraíso. É, faz o nome do pai e entra. Aí, poxa, aí. Aí foi. Comecei a empresariar. Aí abrimos um escritório. Poxa, aí eu vendi Miranda, vendi o Elias, João Schmidt. O Alisson. O Alisson, o Alisson, o Sagueira do Cruzeiro. O Fabinho. O Fabinho Liverpool? É. O Fabinho. Tem um menino do Bahia. Como é que chama? Foi a maior venda do Bahia na época. 2 milhões e 200 de euros. Felipe Augusto. Pô, você fez o negócio aí. Não, eu fiz negócio pra caramba. Eu comecei voando. Eu não quero mais. Você viu o jeito que começou? É, então. Contrei o Deco. O Deco pediu indicação. Mas é porque a gente tem... Ô, Chico. Graças a Deus, cara. No meio da bola aí, a gente é querido e respeitado. Nossa, que legal. Na moral. O inesperado, irmão. Numa resenha... Foi do nada. Aí começamos. O Luiz, goleiro de São Caetano. O Carlinhos, lateral esquerdo. O Diego Cavalheiro. O Carlinhos, lateral que jogou em São Paulo. O Diego Cavalheiro foi eu que trouxe pro Fluminense. Pô, você já fez bons negócios, irmão. Fiz pra caramba. Os caras grandes, hein? Não, fez bons negócios, pô. A gente, lá fora, a gente também tem conhecimento, tem uma amizade. É porque eu... E aí você e o Deco trabalham juntos? Não, então... Ou não? Aí, na época, a gente... Os fundos de investimentos podiam investir no futebol. Sim. E quando veio, poxa, eu me separei, pô. Caí na noite. A noite que eu falo assim, cai. Pô, deixei de focar. E aí o Deco me chamou, pô. Você quer investir? Eu vou investir. Falei, o Deco, eu não tenho dinheiro pra investir agora no momento. Pô, eu tenho... Tá numa parada aí. Segue, né, poxa. E aí ele começou a ir sozinho. A gente tem ainda alguns jogadores, né? Sim. Juntos. Mas assim, o Deco hoje tá sozinho. E eu também tenho algumas coisas minhas que eu... Eu ofereço... Alguns jogadores que eu pego, sempre ofereço pra ele primeiro. Primeiro, pô, justo. É, pô, justo. Legal. Você quer pegar? Justo. Não, não quer, então tá bom. Sabe assim, justo. E você tem um trânsito mais assim na Alemanha, na Espanha, que é onde você jogou, depende. Cara, ô Chico, hoje as pessoas assim, às vezes querem fazer o negócio com... Com o clube, às vezes as pessoas procuram a gente, que a gente chega mais rápido. Claro. Então eu não tenho tantos jogadores assim, poxa. Você é bom pra relacionamento? Eu sou bom pra esse contato. Eu sou bom pra esse contato e pra fazer... Pra fechar negócio. Pra fazer acontecer. Pra fazer o negócio aí de número. Pra fazer o contrato aqui com você. É, pensa rápido, faz conta rápido, sabe? Ah, é? Você vai pro ar, não. Então você vai pro finalmente aqui, né? Isso aqui, pro clube e tal. Eu sou muito bom nisso. E ficar, trabalhar em algum clube como gerente de futebol, alguma coisa parecida? Eu tinha vontade... Era uma vontade que eu tinha quando eu parou. Eu também. Não, gerente de futebol não. Eu tinha vontade de ser assim... Te juro, tipo o Milton Cruz, do São Paulo na época, essa relação, sabe? Faz a relação dos bola com a diretoria. Com a diretoria, um negócio assim. Sem participar de negociações, né? De contratos e tal. É, não, isso não. Você quer ficar ali um auxiliar técnico entre as coisas ali. É, brincando, jogando, jogando, ensinando alguma coisa. Isso daí é uma coisa que eu tinha vontade, mano. Mas hoje, assim, pensando, Denilson, a gente já tá beirando 50. Sabe, tem 48? 48, eu faço 47. Ah, eu vou fazer 46. É, então, agora minha filha daqui a dois anos se forma. Meu moleque tá aí tentando jogar futebol. Se não conseguir, tem as coisas pra tocar. Não sei se eu queria mais, sabe? Acho que passou um pouco... Esse time aí. Esse time, sabe? Então, é mais assim, relacionamento que eu faço. Fazer um evento aqui, fazer outro ali. Se envolve na negociação ali. Cuida das suas coisas. Se envolve mais, entendeu? Eu tenho, por exemplo, eu tenho estacionamento de carro, eu terceirizo pros outros administrar. Eu posso, eu, montar minha empresa. Sim. É uma das coisas que eu penso muito. Sabe? Sim, sim. Em vez de eu pagar pro cara administrar, poxa, eu não tô fazendo porra nenhuma. Meus dois filhos estudam administração. Então, posso eu mesmo montar minha empresa. Voltar e... E aí pegar o estacionamento dos outros pra tomar conta, como os caras fazem comigo. Então, isso é uma das coisas que eu penso assim pra frente, porque também hoje é tudo computadorizado. Os filhos trabalham, você só vai lá pra fechar o negócio. Tudo digital. Pra usar teu número, usar tua imagem, né? Pra poder, por exemplo, a minha empresa tá disputando com a sua. Poxa, a bola, você sabe disso mesmo. Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Faz muito. Ô, Luizão, eu tô pensando aqui na tua carreira, cara, e a gente tem, assim, muitos grandes momentos. Eu vou elencar, sei lá, três aqui. E aí você me fala, né? Tem o Palmeiras de 96, né? Isso sem falar no Guarani, mas o Palmeiras de 96 ali naquele semestre. Aí tem o Vasco. E tem o São Paulo 2005, que embora há pouco tempo, a torcida tem um carinho enorme ali, porque, pô, você ganhou a Libertadores ali e tal. Qual é o melhor? Tem um grande momento, assim, que você consegue escolher. E tem mais algum que eu não citei. Pô, Corinthians, você não citei. É, verdade. Brasileiro lá, contra o Atlético Mineiro. Libertadores de 2000, né, cara? Fazer 15 gols em 13 jogos, é, poxa... Caramba, você tem uma fila aí. Tem uma fila. Pô, o Guarani, cara, eu lembro que a gente foi jogar lá no Sul, Guarani e Grêmio. Aí os caras colocaram lá, me chamaram de cavalo de raça, né? Um velho aí em Campinas também, cavalo de raça da força que eu tinha. É, doideira. Então, eu tive vários momentos, assim. E muita gente fala assim, poxa, você não é ídolo de um clube que você não... Não fala que você é, por exemplo, corintiano. Eu falei, eu sou corintiano. Mas, poxa, eu não tenho como eu vai jogar o Palmeiras, que nem jogou agora Palmeiras e... Lá, o Barcelona de Guayaquil. Pô, eu fui feliz no Palmeiras. Eu fui feliz no Vasco. Eu fui feliz no São Paulo. Eu fui feliz no Flamengo. Você viu o título em tudo que é lugar. Sabe assim, cara? Como é que eu... Eu não sabia. É difícil ter um jogador... Eu nunca gosto de falar do eu. Mas, assim, poxa, até pra explicar isso, né? Poxa, eu fui feliz em vários lugares, cara. Não tem como eu desprezar o clube. Poxa, não tem como. É que nem ontem eu postei uma foto lá falando dos gols aí da Libertadores. Aí eu postei umas fotos com as camisas que eu joguei. Puta, puta pra caramba. Que eu joguei a Libertadores. Aí vários... Poxa, tá faltando a camisa do Guarani, tá faltando a do Palmeiras, tá faltando a do Flamengo. A do Flamengo. Gente, essa aí é a que eu escrevi. Essa é da Libertadores. Esses são os clubes que eu joguei, defendi a Libertadores. Que fizeram com que você fosse o maior artilheiro durante muito tempo. Durante muito tempo, 18 anos. E agora o Gabigol passou. E eu até parabenizei ele. Muito legal da sua parte, parabenizar o Gabigol. Então, assim, poxa, não tem uma... Como você vai virar umas costas por, poxa... Não tem. Um clube que te... Poxa, que você foi feliz, cara. É que a galera gosta que... Dá uma cornetada no rival, aquela coisa... Não, então, mas... Vamos dar um exemplo. O Marcelinho Carioca, por exemplo, tem que defender o Corinthians. É o único clube que ele... É ídolo. Sim. Sim. Ídolo, ídolo é uma Marcelinho, é que ele foi bem. Sim. É lá, um exemplo. O Marcelinho é meu amigo, poxa. Agora, poxa, eu já fui em vários. Então, como é que eu vou virar as costas? Eu não posso virar as costas. Desses títulos que você... Óbvio que todos têm importância. Mas se você tentar resgatar o momento que você vivia em cada um, algum tem um peso diferente aí? Eu acho que todos, assim, né, Denilson? Tem um peso, assim, maravilhoso, né? Mas, assim, o título de 2005 pelo São Paulo, não estou falando pela camisa, pelo amor de Deus. É você provar para Deus e o mundo que você é capaz ainda. Que ninguém acreditava mais em mim. É, por isso que eu perguntei um lado mais pessoal. É, um lado pessoal. Ninguém acreditava. Você chega desacreditado e você sai com o Morumbi inteiro cantando para você ficar. Você sai, você chega ali. São Paulo, você chegou assim, desacreditado? Poxa, ninguém acreditava. Nem o treinador. Acreditava em mim, era o presidente. Nem o treinador. O presidente. O Leão. O Leão. O Leão. O Leão é bem difícil. Poxa, sabe assim, uma coisa incrível, né? E, poxa, meu, foi emocionante. É, tem um gol que você emociona, né? É, porque... Tem um gol que você... Tem um gol que você... Eu estou na minha cabeça. É, foi contra o Atlético, o último jogo. O último toque meu na bola. O autorei me tirar e eu peço para ele deixar eu ficar mais um pouco. E aí, no último lance, eu vou e faço o gol. E você vê como é que aquele time também era unido e querido. E eu era uma pessoa muito querida pelo grupo. Que o time inteiro veio me abraçar, cara. Eu quase morri sufocado lá embaixo. Os caras tudo pulando em cima de mim. Você estava cabeludão. Estava cabeludão, né? E depois eu tinha que fazer implante. Agora eu tinha que cortar, né? Aí, esse de 2005, então, para você foi o... Assim, de provar, né, Daniel? Isso, assim, todos foram importantes. Poxa, você fazer gol pelo Corinthians, final de brasileiro. Fez três, né? Fiz três. Fiz os gols do título. Fazer gol pelo Flamengo no Maracanã. Final de Copa do Brasil. Poxa, meu, é uma coisa de outro mundo. Classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Fazer gol pelo Vasco, no dia de São Januário. Lotado, mano. Libertadores lotado. Todos os jogos nossos no dia de São Januário foi uma loucura. Você fazer gol na final de Libertadores. Um monte da história do clube. Onde passou o Roberto, passou o Romário, passou o Edmundo. Até revia. É que você está na história desses clubes. É, você entrou para a história do clube, cara. É muito louco. É uma loucura. Todos são... Em muitos clubes, cara. Você marcou a história em muitos clubes. Muitos clubes. Palmeiras no centésimo. Todo mundo. Quem vai fazer o centésimo? Quem vai fazer o centésimo? Quem fez? Fui eu. Vou te falar. É largo também. É largo. É largo também. É me emociona, mano. Porque a carreira nossa é muito... É muito louca. É muito difícil, né? Eu estou brigando com o microfone. Não, não. É difícil a carreira, né, Luizão? Você conseguir vencer, você conseguir ganhar, crítica. Poxa, é muito difícil. É muito difícil. Você tem uma história muito bonita. Falar um pouquinho do... Se você pudesse falar um pouquinho da situação dos clubes que você jogou. Por exemplo, o Corinthians assumiu agora a Wanderlei Luxemburgo. São Paulo nessa... Cara, parece que está correndo na esteira também. Não tem uma evolução. Tentasse fazer uma análise ali. Corinthians, no São Paulo. O Vasco também, que agora se tornou SAF. Poxa, desses três que você citou, principalmente, né? Corinthians, São Paulo, o Vasco, poxa... O triste, assim, que você vê, assim, porque o São Paulo sempre foi um clube muito organizado, né, cara? Um clube, assim, exemplo de tudo. E ver essa turbulência que vive há muito tempo, né, cara? É triste. O Corinthians precisa renovar, renovar tudo. Precisa mudar, tem uma mudança. A escolha do Wanderlei Luxemburgo, que você gostou, você acha que é o cara que pode... Cara, você ia contratar quem? E o Wanderlei está tendo uma chance, Denis, que eu vou falar aqui, pode virar alguma polêmica. Eu sei que você vai falar, mas não vai virar... Não, assim, porque todo mundo que jogou no Corinthians e foi ídolo tem a vontade de voltar. Eu quis voltar e não consegui. O Wanderlei está tendo a chance de novo. De voltar num clube que ele sabe o que é ser feliz lá. Se ele se dedicar só ao futebol, pode não ser hoje que ele vai arrumar o Corinthians. Mas se deixar ele trabalhar e ele querer trabalhar, ele arruma o Corinthians. Com o tempo. Por que você fala que todo jogador quer voltar para o Corinthians? Tem uma coisa diferente, torcida... Ele é diferente. Projeção, repercussão... Não, não é projeção, não. Você entrar no campo com aquela torcida, cara, é diferente. Pode perguntar para todo jogador que jogou no Corinthians. E foi feliz lá. É um lugar de louco. É um lugar maravilhoso. Se você tivesse e falasse assim, Luizão, onde você quer jogar teu último jogo de uma carreira? Com a camisa do Corinthians. É diferente. É um clube de uma loucura. Acho que eu nunca vi você falar isso. Eu já falei sim, já. Obrigado. A gente encerra aqui o programa. Voltamos semana que vem. Eu estou brincando. Eu nunca falei. Não, não, não. Eu estou de sacanagem. Não, mas nunca falei não. Peraí, calma. Tem que dar risada isso contra ele. Peraí, vamos falar de... O Chico é mal parado. Peraí, vamos fazer um recorte aqui para ficar da hora no Instagram. Vai, Chico. Pergunta para ele, tipo, essa parada aí. Aí ele vai responder. Aí a gente faz um recorte da hora. Vai. Não, não. Se ele já falou, não tem problema. Não, não. Mas eu acho que... Mas é que você identificaram com tanto clube que eu achei legal você falar isso. Não, é porque eu não tenho papo analítico e não tenho que puxar saco de ninguém. Primeiro, nunca puxei saco de ninguém na minha vida, diretor nenhum, nunca conversei com o diretor, com o chefe de torcida, com ninguém. Com jornalista, com ninguém. Jornalista, não bebia junto no puteiro, no restaurante. É verdade. É mesmo? É o quê? Quantas vezes eu fui no puteiro? Não, os caras achavam que era só nós. É só nós que isso. É, não. Eles não iam, não. Aí chegaram na coletiva... É, vai. É, falar seu nome será bom. Porque aí os caras não falavam o que você estava lá. Não podia falar, né? A filha do Beto Zini, quando eu jogava no Guarani, ia para aquele café Cancão direto. Aí, naquela época, a minha amigona, a Cacá, que nem minha irmãzana, a Cacá estava fumando, falou assim, vou falar para o meu pai, fala para o teu pai que eu estou aqui na noite, vou falar para o seu pai que você filmou, você que sabe. Vou te cagotar, está bem bordo. Essa do Wanderlei Luxemburgo, eu concordo 100% com você. E eu comentei com o Chico, eu falei, mano, se ele focar no que ele tem que fazer... Ele é muito bom. E eu acho também que é a última grande oportunidade dele. Eu também acho, acho que até ele sabe, né? Né? Sabe? 70 anos, né? É, já tá. Se ele não, assim... Eu acho que é a última grande oportunidade dele. Eu acho que o Wanderlei quer dar essa volta por cima... Para encerrar bem. Para encerrar bem. É. É isso aí, eu acho. É. Vamos falar de Paramount Plus aqui, e aí você me fala, pensa aí, se tem a ver a história, ou pode ser parecida, com o finalzinho da carreira do Felipão. É isso. Aí você me fala. Vamos falar de Paramount Plus. Paramount Plus.com.br. Plano Análto tem desconto, chiquito. Tem, tem. Paramount Plus. Serviço de streaming, né? Você já assinou, Denilson? Você tá louco. Eu vejo Libertadores, Libertadores e Comembol. Isso aí. Copa Comembol, Libertadores e Comembol. Comembol, Libertadores e também a Sul-Americana. Só pra falar. João Guilherme. Como é que é o bordão lá do João Guilherme? Toca a música. Toca a música. João Guilherme. Nivaldo Preto, meu parceiro. O PVC, parceiraço. Sabe tudo. Você falou de números. Essa criança também não sabe nada de números. Nossa senhora. E Aleixavier. E o Nivaldo Prieto. Alô, Nivaldo Prieto. Teve aqui com a gente. Poxa, cara. Tá voando, hein, mano? Eu tô te vendo. Eu tô te acompanhando. Eu vi você. E Aleixavier aí. O João Guilherme, PVC. Timasso da Paramount Plus. Desconto no plano anual. Você também pode assistir séries e filmes pela Paramount Plus. Se você quiser mais informações, é só seguir lá. Acessar a Paramount Plus.com.br. Séries, filmes, enfim. Além da cobertura com esse grande time aí, com o João Guilherme, Nivaldo Preto, PVC e Aleixavier. Copa Libertadores e também Sul-Americana na Paramount Plus. Beleza? Luizão, tem a ver com o final de... O Wanderlei pode buscar esse final de carreira como treinador igual o Felipão fez? Porque o Felipão foi, enfim, desde o 7x1 pra cá. Sem criticado, né? Cê tá louco. Muito, né? Cê tá louco. E aí, de repente, ele assume o... Ele teve uma retomada ainda no Palmeiras ali, que ele ainda volta e é campeão brasileiro ainda em 2018. Cara, é... Deve ser que você foi bem, mano. Parabéns. Mas aí cê foi melhorando, então cê quebrou. Não, não, não. Eu acho que o Wanderlei, cara, ele tem uma história de como profissional maravilhosa, né, cara? Vencedora pra caramba. Eu acho que ele merecia ter um final de carreira legal, assim, pra vida dele poder... Poxa, porque quando você tem, assim, a glória, tudo, você encerrar a carreira, né, meio mal, acho que é ruim, né? E você encerrar por cima, acho que é como eu falei, poxa, eu tenho uma decepção muito grande de não poder ter encerrado a minha carreira dentro do campo. Eu também. Entendeu? Então, acho que, poxa, o Wanderlei, acho que ele também tem esse desejo de encerrar por cima, né? Sendo o treinador que ele sempre foi, né, cara? Assim, um cara vencedor pra caramba, desde quando ele começou no Bragantino. O cara teve uma história linda. Se você campeão pelo Bragantino no Paulista, cara, é difícil. É, não, eu sinceramente, eu acho que ele vai dar a gente no Corinthians. Tem que dar tempo a tempo. Eu não sei se esse ano, mas, ou se ele vai, se ele fizer um bom trabalho, ele volta pro ano que vem, né? Com certeza, porque a torcida não deixa mandar embora. Quem manda lá é os torcedores, fazem o que eles querem, que são eles mesmos. Se ele fizer um bom trabalho, ele fica pro ano que vem, eu acho que ele dá certo no Corinthians. Pode ser que esse ano não, porque ele não, ou do meio pra frente, se o Corinthians arrumar um pouco de dinheiro, ele pode arrumar o time. É, porque abre janela. Ele abre janela, ele pode arrumar o time, né, cara? Qual o melhor treinador no Brasil hoje que o Wanderlei Luxemburgo, ele querendo trabalhar? É, treinador brasileiro. Você passou por diversos vestiários. Você preferia jogar, agora hoje com discernimento, mais discernimento, mais experiência, que eu também, hoje com 45, nossa, se eu pensasse, eu tô com 30, com o jeito que eu penso hoje, meu Deus do céu. Você preferia jogar nesse vestiário mais de treta, de briga, e mais ganhar os jogos, ou você preferia um ambiente mais saudável? Porque, por exemplo, eu já ouvi vários... Você já sabe, você nem vai falar o que eu queria jogar. Porra, eu queria jogar de porrada. De bandido. De bandido, ladrão, vagabundo, vai pra noite, quebra lá. Prazer na treta. Eu deixei quicando pra ele. Ele gosta da... Eu deixei quicando pra ele, eu sabia. É, vestiário de bonzinho, é. Não, 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 você não cola, né? Porque eu acho que o Vampeta falou alguma coisa dessa parada, né? Que o bicho pegava o vestiário, mas... Os caras nem se olhavam, mas... Os caras do Rincón lá, Rincón, Marcelo... É, eles brigavam entre eles, aí o Vampeta ficava segurando. Só que aí ganhava a jogo. É, ganhava o time, era bom pra caramba. Qual era o time que dava mais treta que... Você jogou. Ah, esse daí era... Esse daí tinha umas confusões, tinha uma confusão ali, era umas... Tudo que acontece no Corinthians, meu, é um... Devem mais. Aí a briga maior deles ali era uma vaidade, sabe assim, um... 99 isso aí, né? É, 99. Ó, ia chegar no portão, assim. Aí ficava o Edilson e o Marcelinho. Quem chega por último? O que você ia esperando? Até isso. É, pô, é. Até isso. Ô, Luizão, é, a gente tá falando, você falou agora do momento do, eu lembrei agora de uma situação, você falou do momento do Vanderlei, é, seleção brasileira, tá falando em treinador estrangeiro. O presidente de Naldo falou agora recentemente, ele confirmou que o grande desejo dele é o Ancelotti. Só que a gente tem um treinador no Brasil, mano, que tá fazendo um trampo da hora, que é o tal do Fernando Diniz, nosso parceiro pirulito. O Diniz, quando ele jogava, ele não tocava bola pra ninguém, agora ele só quer toque-toque. Cara, impressionante o que ele vai tá fazendo com o Fluminense, mano. Eu acho que faz um trabalho fantástico no Fluminense, eu só sei, imagina assim, num jogo de Copa do mundo, se eu atraso, eu vou lá pro goleiro, e o goleiro entrega a bola. Acabou. Acabou a carreira dele, cara, acabou a vida dele, né? Os caras vão querer matar ele. É uma coisa pra se pensar pra ele, né? É bonito. Mas ele melhorou, mano, esse jogo dele de risco ali na defesa. Melhorou. Ele deu uma melhorada porque, poxa, ele apanhou demais, né, cara? E você também não apanhar com o erro, você apanha quando? Pô, ele apanhou demais. Aprende quando, né? Mas eu, hoje, o melhor atendor do Brasil é ele. Não é, cara. E o Abel Ferreira na seleção? Ah, não sei. Não sei, não. É bom. Não é bom, mano. É bom, assim, eu acho que entre ele e o Ancelotti, eu ficava com o Ancelotti. Os caras, ah, o Ancelotti não conhece futebol brasileiro. Nós não temos jogador no Brasil. Tá tudo lá fora. É outro ponto de vista, é. Interessante. O jogador tá tudo lá, tá aqui. Verdade, é outro ponto de vista. Mas você não é contra estrangeiro. Não. Por quê? Se o nosso treinador pode treinar em outra seleção, por que a gente não pode ter um estrangeiro? É, eu acho que... É que nem o meu pessoal, ah, treinador português no Brasil. Pô, o brasileiro foi treinado no time de Portugal, tudo. Filipão, seleção. Todo mundo foi lá. Todo mundo foi. Por que que os caras não podem treinar aqui? Qual o problema? Tendo competência, Fio. É, o trabalho do Abel, mas o trabalho do Abel é muito bom, né? É maravilhoso, poxa. É muito bom, né? Ó, o Vitor Pereira pode ter o problema que foi levar aquele time do Corinthians na final da Copa do Brasil. Só perdeu porque o Fagner, infelizmente, bateu o pé na trave. É, quase ganhou, né? Um time... Poxa... Com todos os problemas ali. Com todos os problemas que teve. Quase ganhou. O Sufagno faz o gol e é campeão da Copa do Brasil, pô. É isso, é isso. Era a bola do jogo. Foi da... Copa do Brasil. Lá no Maraca. No Maraca. No Maraca, não, né? O pênalti que ele erra é o pênalti que ele faz o Corinthians campeão. Acabou o jogo. Boa. Luizão, a gente tá chegando na parte final pra deixar você descansar? É, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, pra descansar, tamo gravando hoje. Sexta-feira. Resenha boa. A gente tem uma parte legal do nosso podcast. Queria que você colocasse o fone, pra você se preparar. Cuidado com o cabelo, porque, mano, esses cabelos colocados assim, eles caem, mano. Cabelo de neném, filhinho. Coloca o fone aí, Sapa. A gente tem um momento muito legal pra você. Vamos lá. Tá sendo homenageado aí, mais que digam essa homenagem pra você, irmãozinho. Joguei junto com você. Você é um cara que eu carrego no meu coração. Tenho um carinho enorme pra você e pra sua família. E, além de mais, você é um cara que sempre tá me ajudando. Sempre tá me colocando nos eventos. Que Deus continue te abençoando, te capacitando. Salva de uma coisa que eu te amo muito, irmão. Fica com Deus. E para de tremer aí, tá? Beijo no teu coração. Fala, Sapito! Vagavudo! Ei, meu parceiro, que isso, hein? Coisa linda. Que bom participar aqui, falar um pouquinho da nossa amizade. Você, que a gente se conheceu em 96, né? No Palmeiras, aquele timaço lá. Enfim. Então, foi um irmão que eu ganhei no futebol, na vida. Depois a gente se separou. Cada um foi pra um lado aí, né? Continuar a carreira. Mas a gente nunca deixou de lado a amizade, né? Nunca nos deixamos de se falar, enfim. Então, você é um cara que eu admiro muito. Pode ter certeza. É um cara que é totalmente dedicado à família. É um cara que se preocupa com as pessoas. E é um cara que é bem-vindo em todos os lugares, né? Então, cara, você é um vencedor. É um cara campeão do mundo. Onde passou, deixou sua marca. É uma carreira brilhante. Então, só tô passando aqui mesmo pra agradecer essa amizade. Que ela continue por muitos e muitos anos ainda. Né, cara? Que a gente possa ainda desfrutar muito dessa amizade aí, beleza? Beijão no seu coração. Tamo juntos. É nóis, parceiro. Fala, Denilson Show. Fala, Chico. Fala, meu irmão Luizão. Sapinho, querido. Ó, conta pros caras aí. O Denilson dá risada pra caramba aquela resenha que eu conto. Todo mundo sabe. Mas todo mundo pede pra repetir sempre onde eu vou. Conta aquela que você foi pro time titular. Queria jogar no lugar do Ronaldo, hein? Você é um cara de pau, hein, Luizão? Beijão, irmãos. Amo vocês todos. Tamo juntos. Sensacional, Luizão. Pô, três voluntões. É, né? Cara, é legal, né? Porque tem um Amaral ali que é um cara, poxa, mano. O cara é um... Contou a história dele aqui. Ele teve aqui pra gente. É impressionante. O cara que eu, porra, gosto mesmo, de paixão, assim. Um cara amigo pra caramba. Um cara que merece... Pô, graças a Deus. Deus tá iluminando ele, né? Do bem. Do bem, assim. Onde esse cara chega, a alegria chega, a felicidade chega, né? Nos eventos a gente vai brincando, dando risada. Até financeiramente. Poxa, né? Que eu acho que não, mas é importante pra vida da gente poder deixar alguma coisa pros teus filhos, pra família. O Amaral é um cara muito família. É um puta de um cara maravilhoso. Um cara que... É mesmo. Quando... É sempre gostoso estar nos eventos com ele, poder reencontrar. Eu chamo ele de tchau, tchau, pra lá, tchau pra cá, tchau pra lá. Pô, aquela alegria. Sempre, poxa, eu ouvi isso dele, é muito gostoso, né? Poxa, o Galeno é um cara que a gente concentrava junto no Palmeiras, né? E vivemos muitos momentos, assim, de alegria, de brincadeiras, de levar cerveja pra concentração. Quando concentrava uma semana, pô, a semana não dá, né? Vinho, levar... Ele carregava o piano lá pra você guardar lá na frente, né? Poxa, tem tanta história aqui, Galeno, cara. E a gente se dá tão bem, sabe? Poxa, uma alegria, uma felicidade quando a gente tá junto. O Galeno é um pouco fechado, mas depois que ele se solta, porra, pra aguentar ele é fogo. Aí todo mundo só acha que eu que bebo, né? Não importa. Pô, vem com o Galeno e tá fudido, né? Vem com o Galeno e tá fudido. Poxa, é um cara também que passou por momentos difíceis na vida e depois se reencontrou de novo com a vida, tá feliz pra caramba, tem o prazer de conviver com ele, com a esposa dele, com os filhos, até a menininha dele. Pô, outro dia ela vinha um sapo, ó, tio Luizão. É? No sítio, ó. Com a Gabizinha. E o Vampeta, cara, o Vampeta é um cara que, ó, apresentei São Paulo pra ele, apresentei as mulheres, apresentei tudo da noite pra ele. Ah, você é o culpado? Foi eu que apresentei, que ele conhecia, porra, de uma vila da Holanda. E eu já tinha rodado em São Paulo, né, em 96. Pô, cheguei em 99 e, pô, já conhecia tudo aqui, todas as baladas, todos os puteiros, todas... Você foi saltando nos caminhos. Pô, o Vampeta, que lá é bom, que lá não é, né, só que o Vampeta gostava mais do pagode, eu gostava da balada, né, eu gostava do Gitana, na época, da base, da... Eu gostava do eletrônico, gostava da... E eu fui apresentando pra ele e, porra, depois eu fiquei pra trás, né, cara, o Vampeta continuou solteiro, caminhou, enfiou. Não, o Vampeta... Vou falar uma merda aqui. Aí, porra, aí, aí, poxa, eu fiquei pra trás, cara, mas, porra, aí o Vampeta tentou cada história junto, fui pra Bahia, lá pra estar na Nazaré das Farinhas, né, com ele lá. E o Bahia, hoje, é um dos caras que eu mais encontro, né, porque vocês todos estão casados, a gente tá solteiro, né, cara, e a gente acaba indo pros bares, assim, pular pro operário da Vila Maria, onde ele não sai, foi eu que apresentei o operário pra ele, hoje ele manda... É, mas que sei lá. Dez vezes que eu... E aí, essa alegria, né, Denise, poxa, que a gente fica sem se ver, mas quando a gente se vê é uma festa do caramba, é um prazer, parece que a gente se vê toda hora, né, quando a gente se encontra, né. A festinha do Penta, conta como é que foi a festa do Penta lá na... Porra, teve confusão pra caramba. Pô, presidente, o nosso plano de saúde, eu quase saí na porrada com o Edilson, vai fazer um ano e só não dá pra família. E aí, meu presidente, o que que é isso, pô? Edilson, desculpa, que merda que eu fiz. Mas como é que foi a resenha? Porra, a resenha foi o seguinte. Porque o Penta contou, mas como é que foi a resenha? A resenha foi o seguinte. Eu fui pra Jacombina, na Bahia, convite do amigo meu, Suel, lá de São José do Rio Preto, pra conhecer lá o jacobinense, tudo, né, e pô, aí cheguei lá, tava o... O Rafael, que é amigo do Edinaldo. Aí começamos a falar de histórias, assim, pô, o que que você acha que eu vou ajudar o Edinaldo? Eu falei, poxa, meu, tem tantas coisas que pode fazer com os campeões mundiais, não só com os pentas, com o tri, o bi, tudo, tetra. Um exemplo. Vai, faz um jogo dos campeões mundiais lá na China. Pega metade do dinheiro pra CBF e dá uma metade, ou dá uma porcentagem pros jogadores, leva os jogadores nos eventos, uma clínica, leva os campeões mundiais, tem lá tudo isso. Eu falei outra coisa, o presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, em 2006, você não foi, Denise, mas foi eu e o Clebson lá na Alemanha, o Ricardo prometeu o plano de saúde pros campeões mundiais e pras mulheres e pros filhos. Isso já passou tanto tempo, o Ricardo não deu. Chegou o Edinaldo na Copa lá, aí eu falei com o Edinaldo, eu falei com o Rafael isso, aí ligou pro Edinaldo, chegou na festa da CBF, o Edinaldo, ele reuniu lá, tava nós, os campeões mundiais lá, tava o Rivaldo, o Edilson, o Vampeta, não sei se você tava. Não, eu cheguei logo depois. Aí, o Edinaldo pediu pro sentar do lado dele, e eu falando da aposentadoria, e o Edilson, do plano de saúde, não pra mim, Denilson, mas, por exemplo, tem uns vários jogadores, campeões mundiais, cara, o meu pai ficou agora internado, se o meu pai não tem um plano de saúde bom, ele tinha morrido. Minha mãe passou por isso também. Entendeu? Aí, imagina um campeão do mundo e a mulher dele vai internada no SUS, cara, sendo que a CBF prometeu que ia dar e não deu, e sendo que isso pra eles é uma merda pra fazer isso. E o Edinaldo também prometeu, prometeu pro Rafael, chamou o Rafael, prometeu, o Edinaldo até hoje vai fazer um ano agora em julho, e até hoje nada também. Sabe? Aí o Edilson, o Vampeta, queria aposentar do Rival, e o Edilson falou, ó, para de falar de plano de saúde. De plano de saúde. Eu tava preocupado, porque, graças a Deus, eu não preciso, Denilson. Meus filhos tão... Eu não preciso, graças a Deus. Mas tem muita gente que precisa pra dar pra fazer isso. Sim, sim. Eu tava brigando por isso. E o Edilson, o Vampeta, queria o plano de saúde, e o Edilson mandou, começou a falar pra eu ficar quieto, ficar quieto. Eu falei, ó, vai tomar no... Porque eu te conheço, baiano, nós fomos criados no Guarani, você não tinha porra nenhuma, não tinha dinheiro, eu também não tinha, nós dois quebrados, de barra que bancada, então você não tirou, não deu comigo, não. Falei, presidente, se eu me dá licença que eu vou embora. Peguei o Vampeta e fui embora. Aí acabou a resenha. Aí acabou... Rapaz, deu treta sim, deu treta sim. Aí, porra, que merda que eu fiz. Discuti com o Edilson, o presidente falou que ia dar o plano de saúde, não deu porra nenhuma até agora. Acabou a resenha. Acabou a resenha, e ninguém ganhou nada, e o presidente... Uma coisa à toa. Você falou com o Edilson depois? Falo, falo com o Edilson direto. Foi só do momento. Ah, do momento, ele já tinha tomado uns venenos também. É... Tem mais gente pra falar de você. Ah, é? Segura aí. Fala, Edilson, show! Tudo bem, meu parceiro? Saudade de você, morcegão. Tô sabendo aí que você tá com um grande irmão aí, Luizão, sapo. Cara, aqui eu tenho pra falar, assim, desse cara que me ajudou bastante na minha carreira de início. Um irmão que eu ganhei pra vida, pós-futebol também. Cara, que eu e minha família amamos demais. E eu só desejo que esse cara tenha felicidade e continue sendo essa pessoa maravilhosa. Valeu, sapinho! Tamo junto, matador! Boa noite, meu amigo sapitio. Popular. Luizão. Cara, eu tenho muita gratidão de ser seu amigo. Mas muito, muito, muito. Nós nos conhecemos a, vamos falar a idade que é, eu fico muito velho. A gente se conhece lá da nossa cidade. E eu tenho muita gratidão em ser seu amigo, seu parceiro, seu companheiro. É, às vezes, né, a gente acha que tem amigos, mas não tem. Luizão é uma pessoa que a gente sempre se conviveu muito bem, mas muito bem mesmo. Então, por isso, eu tenho muita gratidão por ele, por ser meu amigo, companheiro. Mas companheiro, companheiro mesmo, tá? Amizade, a gente fala, mas a gente tem poucos. E ele é um filho pra mim, um irmão, o tudo, tá? Um beijão, meu brother. Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí, Lu, beleza? Cara, falar de você é, pra mim, uma coisa muito difícil, porque você tem predicados acima do normal. Difícil falar de uma pessoa que tem um coração tão grande, uma pessoa que se preocupa demais com os amigos, com a família, com os filhos. Eu queria ser breve e rápido, dizer que eu tenho uma gratidão imensa por você, minha família te ama, eu te amo. Eu queria agradecer por tudo que você tem feito pela gente, por tudo que você tem demonstrado, o carinho, o amor, dando aqueles puxões de orelha de vez em quando também. E falar de você fica difícil, você é um cara especial, um cara predestinado. E Deus deu uma estrela e não foi por acaso. Obrigadão mesmo. Curta aí essa surpresa maravilhosa. Tamo junto, sapo. Um beijo, fica com Deus. Parabéns. É, aprontou, o Léo foi bem. Ele aprontou pra você. Cara, poxa, essa vida tu não leva a porra nenhuma. Tem que procurar fazer o bem sempre, cara. Eu sempre procurei fazer o bem. Sempre fui preocupado com meus amigos, com a minha família, principalmente. Poxa, com meus filhos. Então, faço tudo por eles, tudo que eles pedem, tiram tudo de mim. O Kleber, cara, o Kleber, quando ele subiu, ele substituiu o Silvinho, cara. Eu cheguei no Corinthians e falei, tô fudido, né, porra? O Silvinho foi embora, né? Pô, quem vai jogar, né? Pô, e vem esse cara fantástico, uma família fantástica. Qual é essa família do Kleber? Big Jordan, porra. Cara, eu lembro quando eu dava entrevista, eu falava assim, pô, o Kleber não cruza, ele passa. Poxa, tivemos tantos momentos felizes juntos aí, na Alemanha. Ele jogava lá no... Engraçado que ele fez um jogo contra o Hertha, ele tava no... Esqueci o time que ele tava na Alemanha. Aí ele faz o gol, vem em direção ao banco, falei, sai pra lá, cara, eu tava no banco. Pô, a gente abraçou aqui, os caras já me matam. Era adversário, era adversário. Era adversário. Ele ia te abraçar no banco. É, cara, pô. Aí ele fez o banco pra te abraçar. Ele foi em direção pra isso. Tá acostumado, né? Abração parceira. É, parceira, cara. A gente passa feiras lá no litoral, pô, o cara maravilhoso. Poxa, o Claudinho é amigo dos meus pais, cara. Pô, meu... E só que assim, o Claudinho tem idade dos meus pais, mas é até a cabeça de 18 anos, né? 20 anos, pô. Eu ia pra lá, nas minhas férias, assim, aí pro interior, eu lembro quando ele se separou da esposa dele, da Lourdes, a gente foi fazer uns jogos lá no Mato Grosso, aí... Na hora que ele chegou, a Mara tava na porta, assim, você, ô, Lourdes, você vai viajar? Eu disse, não. Vai viajar é você. Some daqui. Que ele falou pra uma mulher? É, a mulher falou pra ele, ele até hoje não voltou. Aí, quando eu me separei, cara, pô. Aí minha mãe, pô, vai lá ficar com o Luiz lá. Ele tá triste, né, pô, você parou, tal, tudo. Aí ele veio pra ficar uma semana. Tá até hoje, ficou três anos morando comigo. Chegou, foi três anos, falou, vaza daqui, que agora meus filhos... Minha filha tá bem pra cá, tudo... Pô, o cara que... Todo mundo montou um bar aqui em São Paulo, todo mundo achava que o bar era meu. Na Superdiz, todo mundo que montar bar, eu vou, é meu. O bar é do Luizão. Meu, pô, se eu tivesse tanto bar que eu já falaria que é meu... Tem mais gente aí, Luizão, só falar de ser, irmão. Até o outro me deixou falar do Léo, pô. Aí, ó, só eu falo. Poxa, falar de gratidão pro Luizão é muito pouco. Luizão é uma pessoa sensacional, uma pessoa ímpar, uma pessoa de coração e alma gigante, que nunca mediu esforços pra me ajudar nas horas mais difíceis, a meus pais, nossos familiares. Nós temos muito orgulho de tê-lo tido como representante da nossa cidade, da nossa família, tudo que representou, tudo que foi, tudo que é e sempre será em nossas vidas. Te amo, cara. Grande abraço. Oi, pai, passando aqui pra te mandar um beijo. Te agradeço tudo o que você fez por mim e por meu irmão. Por ser uma pessoa muito bem, muito família, por sempre fazer questão de estar junto. E é isso, tô com saudades. Beijos, te amo muito. Fala, mané. Passando aqui pra te mandar um beijo. Queria deixar essa mensagem aí pra você, dizer o quão especial você é pra mim, meu pai, né? Meu melhor amigo, a pessoa que eu mais amo aí nesse mundo. Quer dizer, quão grato eu sou por ser seu filho. Agradeço todos os dias por tudo que você faz, já fez pela gente, por mim, pela minha irmã, toda a nossa família. E por ter me tornado homem, né? Sem você, nada disso seria possível. Sempre tá do meu lado. E queria só deixar essa mensagem aí, que eu tenho muito orgulho de você, tudo que você já conquistou, de onde você saiu, até onde você chegou. e dizer que eu sei que eu tô aqui pra tudo, tá? Te amo pra sempre e isso é o amor da minha vida. Aí quebra, hein? Que idade tem o Roco? Tem 18. É 18 já? É, me tem 21. Aí quebra, hein? Porra, meu. Tô longe da minha filha até três meses, né? Meu irmão, meu pai, minha mãe, poxa, o Léo, o pai da família, né, cara? Eu sou um cara muito família, meu Deus. Quando eu me separei, a coisa mais difícil foi não fazer meus filhos dormir. Não fazer. O que eu fazia toda noite. Isso foi foda. Muito. Eles eram pequenos? Yasmin com 13, 14, o Roco com 11, né? Isso foi fogo. Muito, muito difícil. A gente perde, sai um pouco da linha. Bebida, festa, noite, mas a hora que você chega na cama, você chega na tua casa sozinho, é foda. Não é fácil. agora, minha filha volta em júri de Paris, já tá fazendo intercâmbio, né? Depois de oito anos, ela vai voltar a morar comigo. Imagina o quanto que eu tô esperando por isso. Imagino. Sabe, cara? Meu filho, o cara, o moleque é meu amigo pra caramba, o moleque maravilhoso, fantástico, tem um coração igual, porra, acho que ele é melhor que eu 10 vezes. Ele é muito bom. Minha filha é mais quieta, assim, aos meus filhos, poxa, graças a Deus, assim, são uma criança, hoje são adultos, né? Maravilhosos, poxa, onde eles chegam, assim, todo mundo, muito educados, minha filha gosta muito de estudar, tá lá estudando na França, fazendo intercâmbio, meu moleque tá tentando o sonho de ser jogador, se não ser também, pelo menos assim, acho que o futebol, é, proporcionou ele aprender a ser homem, de viver fora de casa, de ter responsabilidade, de ter comprometimento, amizade com os companheiros, né? Amar a família, ficar longe de casa, sentir aquela saudade, né? Acho que isso é tudo, né? Tem meu pai, minha mãe, que são meus alicerces, foram meus exemplos de vida, né? Pô, meu irmão, primeira três acolhas que a gente teve em casa, foi meu irmão que comprou, trabalhando no posto de gasolina de frentista, é um cara, poxa, só foi ruim, só é ruim pra ele mesmo, que não teve ambição de, meu irmão podia ter sido um dos maiores empresários do futebol brasileiro, se ele quisesse, na época em 96, poxa, deixou passar, é um cara maravilhoso, coração enorme, poxa, pessoas assim, que, que me ajudaram muito, né, cara? O Léo hoje, meu amigo, me ajuda bastante, na família dele, esposa dele, é uma pessoa que já é da família, convivemos juntos diariamente, né, um ajuda o outro, né, que acho que isso é importante, pro Claudinho, poxa, me ajudou muito, mas os filhos, quando você fala dos filhos, assim, né, cara, quando a gente tem filho, a gente, vê quanto que a gente fazia merda, né, que os pais falavam pra gente, não faz isso, não faz aquilo, a gente fazia só merda, né, só tudo errado, né, e hoje a gente fala pros filhos, né, porra, não corre com o carro, não faz isso, faz aquilo, porra, e a gente andando a 200 por hora, 180, e a hora que o filho pega o carro, hoje, pô, pelo amor de Deus, vai devagarzinho, né, cara. Você falou uma coisa aí, o Chico é pai, eu sou pai, sou pai de um casal também, né, minha filha vai fazer 13, meu filho tá com 8 anos ainda, mas quando eu vi seu filho falando ali, eu me vi, eu imaginei o meu filho Davi, com 18 anos, falando isso de mim, que deve ser algo, ah, muito bom, uh, deve ser algo maravilhoso, isso de um filho, ainda mais, Luizão, nessa geração das coisas tão fáceis, né, se te parabenizar, cara, porque, mesmo com essa, um outro detalhe, mesmo com a separação, e você ouviu teu filho falando, e tua filha falando, com discernimento, com a educação que eles demonstram ali no vídeo, e do amor que eles demonstram por você, isso é muito bonito, irmão, a tua emoção é bonita, e você falou algo que me marcou, cara, eu de alguns anos pra cá, todas as vezes que eu tô em casa, às vezes eu não faço o meu filho e a minha filha dormirem, só que antes de eu dormir, eu vou lá no quarto, e dou um beijo, dou um beijo, e falo, papai ama vocês, Deus abençoe, e vou na minha filha e falo, papai ama vocês, Deus abençoe, é algo que me faz bem pra caramba, sabe, e aí quando eu vi você falando, poxa, o que mais eu senti, foi não fazer o meu filho e minha filha dormirem, e aí o Chico perguntou, com quantos anos? Você falou, pô, 13 e 11, eu achei que eles eram menores, sabe, então cara, parabéns mano, isso é uma reflexão, mas até hoje, quando eles estão em casa, marcou eles, certeza, bonito demais, até hoje, quando eles estão em casa, eu vou dar um beijo em cada um, quando eles estão lá, pra dar boa noite, beijar, tudo, sabe, até hoje, isso não mudou, e dá pra ver que eles mantêm, esse cara, é bonito demais, é emocionante, é muito legal, a modéstia da parte, eu sou um pai bacana, assim, muito assim, de estar presente, tudo, meu filho, tudo que eles precisam, tudo, 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 tudo sou eu, é pra ir, pra ir, pra ir, pra ir, pra cá, pra lá, não tô ocupando mesmo, pelo amor de Deus, é porque eu acostumei assim, eu sempre fiz tudo, tudo que eu pudesse, não pudesse, eu dava um jeito de fazer. Quando você fala da, do amadurecimento do seu filho, passa por você ter mandado ele, pra uma, pra concentração, jogar bola, e passa por isso? Passa, poxa, porque eu sei que eu passei, eu moro no Guarani, ele foi pra Itu, cara, com 14 anos, ele ficou morando lá no alojamento, hoje que ele mora no apartamento em Campina, mas faz um ano, mas até os 17, ele morava em alojamento, no alojamento, hoje eu moro no apartamento em Campina, isso que eu vou pra Campina, eu tenho amigos lá, eu também uso também. Mas foi uma maneira de dizer pra ele que, ó, não é tão simples assim, essa caminhada. É, você mostrar a realidade, né, cara, mostrar, não é fácil chegar, tudo, se não chegar também, Chico, como eu falei, fez uma escola de vida do caramba, cara, poxa, que nem minha filha tá lá agora, tá morando fora, meu filho, nunca arrumou uma cama, nunca fez uma comida, pô, vai se virar, mano, vai, 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 aqui, ó, você quer aprender a fazer arroz, fazer comida aqui, eu te ensino, vem aqui, vai arrumar sua cama, sempre eu fui, com meus filhos, eu sou assim. Tá certo. Parabéns, Luizão. Legal. Todo mundo acha que eu sou maluco, mas não sou maluco mesmo. Essa foi uma outra coisa que você falou, e aí, às vezes, a gente fala na, eu sofri muito isso também, às vezes, você falar uma coisa, e pelo nosso jeito de ser brincalhão, e tirar uma onda, né, passa batido. E de uns anos pra cá, eu tenho prestado muita atenção, nas pessoas que têm esse perfil, parecido com o meu, com coisas que são faladas, e que às vezes caem no esquecimento. Você falou, pô, é difícil, é, é da hora, ir pra noite, tirar uma onda, beber, mas só que a hora que volta pra casa, e vai dormir sozinho, é punk. Isso também é um, é um alerta e um ensinamento, pra, pra rapaziada, pra todo mundo. Não só rapaziada, enfim, pra todo mundo. Essa reflexão também, ela é importante. É, cara, viver sozinho, não é bom. Não é bom, não é, cada um tem, daqui a pouco a gente fica velho, não tem que limpar a bunda do outro, né, o que for primeiro fica, né, mas é, e faz, infelizmente, mas só que pra me viver mal, também não é bom, né, cara, também não é, poxa. É equilíbrio. É equilíbrio, né, mas, poxa, como eu falei, você tem um filho, que você faz, ele fica vendo filme com ele, dorme com você abraçado, tua filha fica lá estudando, você vai lá dar um beijo na hora de dormir, de repente você perde tudo isso, e as crianças também perdem, entendeu? porque eles estão acostumados, o dia a dia, de estar junto, né, e pra mim, como eu falei, poxa, depois de oito anos, minha filha vai voltar a morar comigo, meu filho praticamente mora comigo, então depois de oito anos, eu vou ter os meus filhos comigo, se eu fosse um mau pai, se eu fosse uma pessoa que, né, ruim, imagina, poxa, minha filha tem 21 anos, se ela quiser, será por de pai, eu quero, eu me alugo um apartamento, eu quero morar sozinho, né, poxa Luizão, assim, eu acho, não sei o pensamento do Chico, ele pode falar agora, mas eu acho que, é muito legal que o podcast, está tentando mostrar um, uma coisa para as pessoas, que eu me orgulho muito, sabe, eu e o time aqui do podcast, nos orgulhamos muito, porque a gente está conseguindo mostrar, acho que para quem acompanha, não só no YouTube, mas nas plataformas, um lado mais humano do convidado, sabe, a gente teve sempre isso em mente, não fazer um podcast, para ficar pegando coisas polêmicas, nesse sentido, porque a gente sabe que tem um engajamento, mas a gente acredita muito, que também esse lado mais humano, também tem o engajamento, todo mundo sabe do Luizão Artilheiro, é, eu acho que esse momento, agora a gente conseguiu mostrar, um pouco mais desse Luizão, que eu conheço, né, mano, muito obrigado, assim, é legal, poxa, porque às vezes você vai nos podcasts, as pessoas só querem polêmica, sabe, e você fala um pouco da tua vida, dos teus amigos, é gostoso para caramba, você se emociona, são pessoas que fizeram parte da sua vida, senão você não estaria aqui, porque se você não tem um alicerce, cara, é muito difícil você chegar a algum lugar, e poxa, sempre um prazer estar com vocês, poxa, e se divertir, né, cara, eu não sei quanto tempo passou, e vamos, umas duas horas, parece que começou agora, você passou por muitas torcidas, e muita gente que torceu por você, não sabe o que você passou, não sabe a tua caminhada, fica só naquela resenha, ah, Luizão, gosta de, ah, balada, não sei o que, e não sabe, velho, é, porque assim, Chico, porque eu, cara, eu não, primeiro que eu não tenho papo na língua, primeiro que eu não dei papo vagabundo nenhum, né, e assim, cara, eu sempre fui muito autêntico, você gosta de tomar cerveja? Amo, você bebe whisky? Não, sim, você bebe, não é real, entendeu? Não, nunca, eu sempre vivi minha vida muito claramente, poxa, eu sou assim e pronto, eu sou assim e pronto e dentro do campo, cara, e resolvia, eu resolvia, e resolvia, eu corria mais que os outros, com todo respeito, eu acho que você, dificilmente, você vai ver um centroavante fazer o que eu fiz, na minha carreira, que era marcar a zagueira e descer a porrada no zagueiro, e não ter medo de nada, você era um cavalho, sabe, então, era muito louco, então assim, a minha vida, poxa, sempre muito aberta, né, cara, sempre autêntico demais, poxa, é, a gente fala de bebida, assim, gente, eu sabia beber, na minha hora vaga, pronto, eu jogava na quarta, pô, na quarta, depois do jogo, você não dorme, não dorme, é isso, porra, ficava bebendo cerveja até cinco da manhã, quatro da manhã, normal, é isso, na quinta, na quinta, um happy hourzinho, na sexta, um jantar com a namorada, com o bagaço, e depois, jogo e gol, pô, é isso, Luizão, obrigado, tá, mano, obrigado, de verdade, mano, eu te amo, obrigado pelo, obrigado, assim, eterno, assim, por sempre ter me tratado com muito carinho, desde o começo da nossa amizade, você sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, e, pô, se passaram tantos anos, a gente continua tendo essa sintonia, essa amizade, essa torcida um pelo outro, lógico, obrigado, de verdade, foi mais um, cara, mais um episódio muito legal, muito emocionante, aí, turma, esses dois trouxeram, esses dois trouxeram, turma, a gente tem que ir, só isso, a besteirinha aí, só isso, poxa, eu que agradeço pelo convite, pô, foi maravilhoso estar com vocês aqui, poder, poxa, minha filha, nem comigo ela fala no, no vídeo, no vídeo, cara, essa é uma outra parada, que até fazer um agradecimento aqui, para todos os convidados, todos os familiares, amigos que participam, aceitam participar, que eu entendo, às vezes, as pessoas, putz, eu não quero aparecer, estou com, tenho vergonha, sou tímido, né, Chico, então, gratidão aqui do podcast, com vocês, tá, com todos que participam aí, nesse momento tão, tão especial, sportsbet.io, nossa patrocinadora, Master, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, Vibra, Braço Digital da Band, Experiência, se o local que você está aqui agora, Luizão, que também dá toda a estrutura, para a gente poder fazer o podcast, Paramount Plus, Copa Libertadores, Sul-Americana, Plano Anual tem um desconto, então, assine, paramountplus.com.br, João Guilherme, Nivaldo Prieto, PVC e Ali Xavier, um beijo para vocês, e é isso, Chico, mais um episódio, finalizado com sucesso, irmão. Top, Obrigado, Luizão, por ter trazido essa, junto dele, essa coisinha aqui, que tanto, tanto nos orgulha, e parabéns pela trajetória, obrigado, obrigado, Luizão, valeu, mais um pacota, pai, nós, fui, hein, tchau, até o próximo. Tchau, 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 Tchau,